Positivamente começando, vocês pediram muito, muito, muito e o pedido de vocês é uma ordem. Será realizado hoje com vocês a nossa convidada, Jaqueline Oliveira. Ui, ui, ui. O povo tá berrando do outro lado que eu sei. Tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada por todos que pediram. Gente, o seu público, seus fãs, eles são engajados, hein? Eles são frenéticos, eu amo. Meu Deus, que coisa linda. Juro, tudo que a gente posta, que a gente pergunta, quem vocês querem, Jaqueline, 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 Jaqueline. É uma metralhadora esse pessoal. Eles são extremamente engajados, sempre estão conectados com tudo que eu falo, com tudo que eu apresento. E acredito que principalmente que eles me pediram muito aqui, porque o papo tem muito a ver com o que eu mostro pra eles. Que é positividade, que é falar de fé, que é falar de Deus. Tanto é que quando eu anunciei que estaria aqui, eles, foi a gente que pediu, a gente esperava esse momento. Vitória é nossa. E sua mãe também, que eu tô sabendo. Minha mãe muito. Sua mãe que admira muito, com certeza, né? Que mãe que não fica feliz em ver a filha nesse caminho, que vê a filha dando testemunho, né? Que vê a filha inspirando outras pessoas pelo lado bom, pela fé. Então, ó, como é o nome da sua mamãe mesmo? Silvia Helena. Silvia, atendemos o seu pedido também. Silvia tá aí, ó. Inclusive, minha mãe é super sua fã. Quando você veio, quando você me fez o convite, eu já na hora nem pensei, já falei, lógico, imagina minha mãe assistindo nós duas juntas. Ela sempre compartilha seus conteúdos. É um exemplo de fé pra gente. Ai, sou fã. Que bom, que bom. É muito bom a gente ser também admiradora da nossa própria mãe, da nossa própria família, né? Eu acho que essa é a maior amizade que a gente pode ter na Terra, a nossa família, valorizarmos a nossa família. Eu falo pra ela que... falo pra todo mundo, na verdade, que ela é minha mãe, mas ela é minha melhor amiga. Muitas vezes as minhas amigas próximas não sabem de algo muito íntimo que tá acontecendo comigo, mas ela sabe. Ela é a primeira pessoa que eu compartilho as minhas felicidades, as minhas tristezas, as minhas dúvidas. Ela é uma grande amiga e se hoje eu carrego comigo essa fé, esses princípios, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, é graças a Deus, mas principalmente graças a ela. Porque foi ela que me ensinou o caminho correto, o que era certo, o que era errado, a palavra de Deus. Tanto é que quando eu ganhei o Miss Brasil e vim morar em São Paulo, eu falava pra ela, Mãe, eu te agradeço diariamente pela educação que a senhora me deu, porque independentemente do lugar que eu esteja, eu sempre lembro das suas palavras. Então, isso me ajuda demais. Eu... mãe, minha rainha, amor da minha vida, obrigada por ser a melhor mãe do mundo. É meu clichê, mas ela é. Como era já que na infância, como era essa relação sua com sua família, com sua mãe, com a fé? Isso nasceu desde muito pequena ou foi despertando ao longo dos anos? Toda a minha família é cristã. Eu fui... eu nasci, fui criada na Congregação Cristã do Brasil. Então, meus... minha semana, meu fim de semana sempre era indo na igreja, cantando os louvores. Era essa rotina que eu amava e que eu era muito conectada com a igreja. Era uma criança bem serelepe, mas minha mãe falava que eu era muito focada também, assim, nas coisas que eu queria. Ela desde pequena falava. Hoje, às vezes, eu nem lembro. E ela fala, minha filha, lembra que lá na infância você falou isso? Que você ia conquistar o seu espaço, que você ia morar sozinha, que você ia ter as suas coisas? E olha isso, tudo que tá acontecendo. Olha só. Então, a palavra de Deus... E ela sempre apoiando também. Muito, muito. A minha mãe, ela é de uma sabedoria. E eu falo, que Deus me abençoe e eu tenha um terço da sabedoria que a senhora tem. Porque, diversas vezes, o pai, ele sempre quer... os pais, eles querem proteger. Porque ele já tem o conhecimento, já sabe o que dá certo e o que não dá. Então, muitas vezes, tem um excesso de proteção que acaba não só limitando o filho, mas, às vezes, é bom dar uma quebrada na cara pra saber o que tem que fazer. E falar, ó... Que é muito mais fácil a gente aprender. Não é que o pai quer que sofra. Mas, quando a gente aprende na dor, é difícil repetir. Sim, é porque a gente se convence, né? Sim. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia, assim, de falar, filha, segue seu coração. Você tem que fazer o que te faça feliz. Independentemente da sua escolha, eu vou te apoiar. Teve um momento muito delicado da minha vida, que foi quando eu tinha recém ganhado o Miss Brasil, que era algo que mudaria completamente a minha vida, a vida da minha família. E eu pensei por um instante, 12 horas, mais ou menos, assim, o dia todo, eu pensei em desistir. Antes do Miss Brasil? Quando eu ganhei o Miss Brasil. Pensou em desistir do quê? Da carreira? De ser a Miss Brasil. Eu ganhei o Miss Brasil... E não queria, tipo, ter o legado do Miss Brasil, assim, seguir com o título e... Mais ou menos... Como assim? Como ganhei e não queria ganhar? Eu já tinha ganho. Então, eu... Me explica isso. Eu ganhei o Miss Brasil, só que eu tava num relacionamento que não me apoiava. Sim. E como... Um dia que eu ganhei o Miss Brasil, ele falou, ou você é Miss Brasil... Ou você é... Ou você é minha namorada. E eu tinha recém perdido o meu pai. Então, eu depositei nele um amor até paterno, hoje eu enxergo, que foi isso, que eu era... Que na minha cabeça eu não podia perder ele, que eu já tinha perdido o meu pai. Era uma figura que te trazia uma certa segurança, talvez, né? Segurança masculina, assim, do seu lado. Hoje eu enxergo isso. Sim. E eu lembro que eu entrei no quarto chorando, assim, desesperada, e falei, mãe, não vou ser a Miss Brasil, porque eu não posso perder essa pessoa. Ela colocou minha cabeça assim no colo dela, eu chorando, chorando, e ela falou, filha, faça o que o seu coração mandar. Eu penso, se fosse, eu já ia dar três tapas na minha cara e falar, minha filha, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Olha o que você tá fazendo. Isso vai mudar não só a sua vida, mas a nossa também, só que ela é super calma. Faça o que o seu coração mandar, eu irei te apoiar. Até hoje eu brinco, eu falo, mãe, que sabedoria, hein? Porque eu, você, acorda pra vida. E você soube ali, entendeu o que o seu coração falava? Porque muitas vezes quando a gente deixa, né, a emoção ou o próprio relacionamento tomar conta das nossas emoções e falar mais alto no que a voz de Deus, a gente se confunde. Eu sei porque eu já mesmo já fui confundida. Quem aí já não, né, teve um relacionamento que achou que era o amor da vida porque tava lá iludido e tava com aquele sentimento, aquelas emoções à flor da pele. Muitas vezes um relacionamento que nem era tão positivo assim, depois de tempos a gente passa a enxergar. Mas na hora você teve também essa sabedoria, você soube acalmar e ouvir o seu coração? Como foi? Foi oração, né? Eu brinco, eu brinco, mas é a pura verdade. Até quem me acompanhou no reality viu que sempre que aparecia algum momento muito delicado, eu orava, eu começava a jejuar, o pessoal falava, ah, estava meditando, não, eu estava orando, eu ia pro reservado que era onde a gente tinha mais liberdade e aí eu lembro que eu não dormia essa noite orando e falando, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me discernimento pra eu escolher o melhor caminho porque tudo na vida é feito de escolha, é feito de escolhas. E aí eu decidi que eu seria, consegui, né, reverter toda a situação. Como você sentiu que, qual era a vontade de Deus ali? Porque nunca foi o meu sonho ser, trabalhar no mundo da moda. Me enrolei aqui. Nunca foi o meu sonho trabalhar no mundo da moda. Eu cursava faculdade de engenharia agrícola e mental em Rondonópolis, na UFMT, e meu sonho era ser engenheira. Nunca quis nada disso de televisão, de desfile, de nada. E quando viram essa moça linda, alta, magra, espontânea, falou, é ela que vai representar a gente porque a gente, né, ela tem potencial. Foi assim? Foi meu pai. Eles já me convidavam há bastante tempo, os coordenadores de concurso já me convidavam há bastante tempo e eu nunca aceitei. O meu pai era aquele pai, assim, que levava a fotinha da filha na carteira, mostrava pra todo mundo, falava, filha, você ainda será reconhecida pela sua beleza. Eu ainda vou te ver nos outdoor, ainda vou te ver nas capas de revista. Então, ele sofreu um AVC e antes dele falecer, ele falou, filho, papai não estará aqui pra te aplaudir de pé, mas independente do lugar que eu esteja, eu estarei muito feliz porque você ainda será reconhecida pela sua beleza. E aí, após o falecimento dele, me convidaram pra representar o Miss da minha cidade, que é o Miss Rondonópolis. E aí eu lembro que eu orei, quando eu finalizei a oração, eu falei assim, pai, não serei reconhecida como a mais bonita do nosso país, mas serei reconhecida como a mais bonita da nossa cidade. Participei do concurso. Foi meio que por ele, assim, pelo desejo dele. Eu até falo que eu entrei no mundo Miss pelo desejo do meu pai. E ao decorrer de toda a minha trajetória, eu descobri a minha paixão pelo mundo Miss, pela moda. E, cá, mas foi Deus em cada instante, assim, da minha vida, tudo, tudo. Por isso que eu falo que a gente sonha, a gente almeja, e muitas vezes o nosso erro é pedir coisas limitadas pra Deus, porque Deus tem um propósito tão grande pra nossa vida. E quando eu consegui enxergar isso, eu parei de... comecei a pedir mais, pedir coisas grandiosas mesmo. Mas, nossa, como você sonha? Não é que eu sonho muito, não. É porque o meu Deus, ele é grandioso. E se eu estou aqui e eu falo, Senhor, me use como instrumento da tua palavra. Me use como instrumento de Deus para que eu possa alcançar mais vidas, para que eu possa levar o seu amor, levar a sua palavra. Então, Deus é grandioso. Às vezes a gente fica tão limitado, assim, não só no pedir, que eu acho que também o nosso erro é pedir demais e esquecer de agradecer e valorizar o que nós temos. Mas em tudo, tudo, assim, que na minha vida é mil vezes maior do que tudo que eu imaginei. E você, naquele momento que, eu acho, de perda do seu pai, foi um dos momentos mais doloridos, assim, da sua vida? Muito. Porque ele também, ele tinha, né, como uma bonequinha da vida dele, pelo visto, né? Já admirava, eu acho que, e a ligação da filha com o pai também, é nítida que é uma relação de amor. Como foi sentir essa perda? Em que você se apoiou? Eu, eu, não é eu acho, eu tenho certeza. Foi o momento mais delicado. Tenho vários momentos meus com Deus. Mas esse, foi o meu momento de questionar. Quando eu ganhei o Miss Rondonópolis, ele tinha recém falecido. Tinha alguns meses. E eu lembro que eu não conseguia comemorar. E eu questionava, Deus, assim, falava, Senhor, tão pouco tempo, porque o que o Senhor não esperou, um pouquinho mais pra levar ele, pra que ele pudesse ver a realização do sonho dele, porque naquele momento era o sonho dele sendo realizado, não era o meu. E eu me questionava, eu lembro perfeitamente, eu na casa da minha avó, me perguntando e perguntando pra Deus o porquê. E por muito tempo eu questionei Deus, porquê de ter levado ele sem essa realização, que eu sei que era algo que faria ele muito feliz. E depois eu entendi que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Talvez, com toda certeza, se ele não tivesse me falado aquilo no seu leito de morte, eu não teria parado a minha vida e decidido seguir outro caminho. Mas foi o momento mais difícil, assim, pra mim. Foi a primeira pessoa que eu perdi, que eu até falo que eu não sabia o que era saudade. Eu sempre usava a palavra saudade, mas sem saber o real significado. E quando eu perdi ele, era uma dor, que eu me questionava muito, eu questionava muito a Deus e chegou até o momento meu de revolta. Mas aí eu acalmei meu coração depois de muito tempo, Deus me deu sabedoria, né? E muitas vezes a gente tenta... Nós tentamos direcionar a nossa vida e decidir o que é certo, o que é errado e o que nós queremos agora, o que nós não queremos. Mas é Deus que sabe de todas as coisas, mas foi. É, por mais que a gente entenda, né? A questão da vida eterna, a questão da vida, né? Ao lado do pai. Quando a gente perde alguém que a gente ama, é sempre um momento de vazio, né? Porque a gente passa a não ter aquela presença ali física do nosso lado. E eu perdi um irmão também, quando ele tinha 39 anos. E sempre foi um grande amigo, a gente morava todo mundo junto. Eu imagino hoje a dor da minha mãe, né? E do meu pai, né? Como pais, perder um filho tão jovem. Mas eu senti muito e eu sinto essa saudade. Por mais que a gente tenha compreensão... E a gente deve, sim, se apoiar nessa verdade, nessa esperança. Apoiarmos em nossa fé, né? Sim. Em Deus, que ninguém melhor pra nos fazer superar e acalmar o nosso coração. Sim. E ter força, né? E ter força. Ter força pra se levantar, pra continuar, né? A crescer também, que cada um tem um propósito, cada um tem um tempo pra estar aqui, né? E o que você falou é muito verdade, de entender... Por mais que a gente saiba, na palavra, sobre a morte, sobre a eternidade, não ter a presença física, olhar, abraçar, ter o contato... Por mais que a gente saiba, dói. Dói muito. Dói, assim, de uma forma que só quem já passou por isso consegue entender. Às vezes, é até... Ah, mas depois vocês vão se encontrar, na eternidade, na Bíblia tá falando. Tá, mas às vezes eu falo, Senhor, será que eu sou muito ansiosa? Será que... Tipo, Senhor, acaba meu coração. Acalma, eu tô confusa. Eu não sei se eu quero encontrar logo, se eu quero conviver com quem tá aqui. Tá confuso, Senhor. É, é só Deus pra dar sabedoria, discernimento, porque esse nome é feio. Pois sim. A gente fica doidinha. A gente se questiona, é normal, né? Como seres humanos, né? Às vezes eu falo, Senhor, eu queria ter um terço da sua paciência. Porque às vezes nem eu me aguento com os questionamentos, com os pedidos, com a sofrência. Falo, Senhor, se eu tivesse um terço da sua paciência... Você é muito ansiosa no seu dia a dia? Eu não me sinto... Eu aprendi a não ser ansiosa. E quando eu falo eu aprendi, foi outro momento da minha vida muito delicado. Que foi quando eu morava em Rondonópolis e vim pra São Paulo por causa do Miss Brasil. E quando eu vim pra São Paulo, eu vim com todo o suporte do Miss Brasil. Então eu tinha meu apartamento, eu tinha o meu salário, eu tinha tudo. Só que eu precisava passar isso com um ano. Então quando chegou o fim... Tava chegando o fim do meu reinado, eu me perguntava muito, eu me questionava muito se eu deveria continuar aqui. Fim do meu reinado? Que chique! Eu nunca pensei que era assim que se dizia. É, o fim do reinado. Que linda! Ai, gente, queria tanto ter um reinado também. Mas disse que a mulher é a coroa do marido. Eu tô reinando lá em casa, ó. Tá, reinando lindamente. E aí eu me questionava, será que eu devo ficar? Será que eu tenho que voltar? Porque agora eu não vou ter esse salário, eu não vou ter esse suporte da emissora, né? De todo mundo. E agora? E aí eu questionava muito e eu falava, senhor, me mostre um momento, me mostre um sinal que eu tenha que ficar aqui. Só que aí nesse momento que eu pedia pra ele me dar um sinal, eu não dormia. Eu só chorava. Eu só orava. Era louvor atrás de louvor e senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É uma pressa pela resposta. Uma pressa. Não respirava, não parava. E eu penso que hoje eu entendi que quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tem que entregar. E eu lembro que eu fui na igreja. O tal descanse no senhor é difícil quando a gente tem uma certa pressa e ansiedade. Muito difícil. E aí eu lembro que eu fui na igreja, eu tava assim, já deveria estar uns 15 dias só chorando, não conseguia dormir. Esperando a minha resposta, tipo, senhor, eis-me aqui, pai, me ajuda. E aí eu fui na igreja desesperada, assim, mas desesperada que eu falei, era angustiada. Sim. Com a incerteza do amanhã. E aí o apóstolo falou bem assim, Jaqueline, em algum momento Deus te deixou faltar algo? Falei, não. Em algum momento faltou pão na mesa? Falei, não. Então, por que você tá chorando? Por que você tá tão desesperada? Não foi Deus que te ordenou para estar aqui? Não foi Deus que abriu as portas? Acalma o seu coração. Descansa na presença do senhor. Ele não esqueceu de você. Acalma. Deus está no comando de todas as coisas. Pra mim aquilo foi um tapa na minha cara. Porque desde o começo eu falava, senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a minha vontade é que seja agora. É, e aí isso foi um tapa de luba, assim, na minha cara. Que eu sempre falava, Deus está no comando da minha vida. Mas ele ainda falou isso. Se Deus está no comando da sua vida, por que você está chorando? Sim. Menina, depois disso, posso estar, assim, nervosa com alguma situação. Eu oro e eu falo, senhor, agora é literalmente, assim, que seja feita a tua vontade. Se for pra ser, vai acontecer. Se não for pra ser, eu vou acalmar meu coração, porque eu sei que algo maior e melhor o senhor está preparando pra minha vida. Sim. Às vezes a gente, né, tem a pressa por uma resposta de algo e ele quer nos mostrar outra coisa que precisa ser resolvida antes que ele dê a resposta daquilo. Ou precisa com que a gente aprenda a ser mais paciente, a ser mais tolerante, né? Sempre tem um porquê. Mas, realmente, o descansar, pra quem é ansiosa, eu sou um pouco ansiosa, gente. Confesso. Acho que é o mais difícil. É o que eu mais tenho aprendido, a ser menos ansiosa, a descansar, a confiar no tempo de Deus. Mas, às vezes, eu me cobro. Falo, será que eu estou ouvindo realmente o que Deus quer de mim? O que eu mais peço pra Deus? Deus me deixe estar atenta ao seu chamado, ao seu sinal. Eu quero fazer a minha parte. Então, eu não quero deixar de ouvir a voz de Deus, de sentir o que eu preciso fazer. Porque eu sei que a parte dele, ele está sempre fazendo. Sim. Tem um... Dave Leonardo. Eu adoro fazer o devocional ouvir na palavra dele. E aí, ele tem um culto que ele chama algumas pessoas na frente. E aí, ele fala bem pertinho. A pessoa está aqui, igual eu e você. E fala abaixo. Igual, Karina, faça isso, isso e isso. Karina, acalma seu coração. E ele fala, perguntou? Perguntei. E aí, ele fala agora, você vai lá no final da igreja. E eu, pessoal... E as pessoas começam a falar. E aí, todo mundo começa a falar e ele fala, na mesma altura. Karina, acalme seu coração. E aí, ele fala no microfone. Ouviu? E ele fala, não. Porque muitas vezes, Deus está falando com a gente. Só que a gente acaba se perdendo no nosso dia a dia, na multidão. A gente acaba se perdendo na multidão. Com a opinião das pessoas. Com o que o amiguinho falou pra gente fazer. Com as nossas incertezas. Com as nossas dúvidas. Não é que Deus parou de falar com a gente. É que esse também é mais um aprendizado que nós precisamos ter. Precisamos nos... Lembrar, né? Lembrar disso diariamente. De acalmar as nossas vozes internas. E do mundo também. Sim. Pra conseguir ouvir a palavra de Deus. Não é fácil. Eu falo que é um exercício diário. pra realmente ter esse momento de conseguir ouvir Ele. Você tem um momento diário com Deus? Você tem uma rotina de fé? Ou você acaba inserindo no momento que você consegue? Como é o seu relacionamento e aprofundamento com Deus? Eu tenho... Eu criei um relacionamento com Ele diário. Antes de eu entrar na fazenda. Mas já me preparando psicologicamente para entrar. Tanto é que nós ficamos... Duas fazendeiras aqui, ó. Duas fazendeiras. Ó, fazenda. Fazenda número 2, a tua foi? 12. 12. Ó, 10 anos depois, gente. 10 anos depois. Ó, titia fazendeira aqui, ó. Uhul! E nós ficamos 15 dias pré-confinados. Difícil, não é? Mais do que você imaginava ou não? Pra mim foi muito fácil. Lógico que você se apaixonou lá. Não, o pré-confinamento. Que a gente, por causa do Covid, por causa da pandemia, nós tivemos que ficar 15 dias no hotel isolados. Ah, é difícil. Sem saber quem tava lá, sem nada. E como eu sabia que ia acontecer isso... Você aproveitou pra se fortalecer. Exatamente. Porque eu falei, Senhor, dê-me força para conseguir entender qual é a tua vontade na minha vida e pra eu não me perder lá dentro. Sim. Primeiro que eu ia entrar com várias pessoas que eu nunca vi na vida, de criações diferentes, de comportamentos diferentes, de coisas que provavelmente iriam me irritar, mas eu não queria perder a minha essência. Eu não queria perder quem eu era. Então, antes de eu entrar na fazenda, antes até do pré-confinamento, eu já comecei a fazer o meu devocional. Foi ali que eu aprendi a fazer o devocional. Então, eu acordava... Até hoje eu faço isso. Acordo, preparo meu cafezinho, faço a minha oração. Normalmente vejo algum... Alguma passagem. Alguma passagem. Tem um livro de devocional que eu sempre compartilho com os meus seguidores também, que o nome dele é Obrigada Jesus, que é um devocional diário de um ano. Então, eu compartilho isso com os meus seguidores também. E isso, com toda certeza, foi o que me fortaleceu para conseguir não me perder dentro do reality. E eu lembro que nas minhas orações eu falava, Senhor, a minha vontade, que seja feita a Tua vontade, mas o meu propósito não é vencer. O meu propósito é alcançar vidas. Então, me use como instrumento. Se eu conseguir alcançar uma vida, eu já estarei feliz. Então, a minha oração era essa. Eu só pedia para ele me dar sabedoria, discernimento e me usar como instrumento. E quando eu saí, eu comecei a receber os relatos de pessoas que se reaproximaram de Deus por me acompanhar e ver qual... Você chegou a demonstrar alguma coisa, a fazer alguma oração, a falar sobre Deus? Porque eu não acompanhei toda a fazenda. Então, lá dentro é um pouco limitado, né? Sobre a... Sim, tanto que eu levei... Vocês podem ainda levar um livro? Não. Ah, então, na minha época, gente, na minha época, a gente podia levar um livro por pessoa. E eu levei uma Bíblia, que hoje eu não consigo enxergar uma palavra, porque é dessa. Eu levei uma bem pequenininha. E eu não usava óculos. Olha que maravilha. Mas eu levei a menor que existia, porque eu não queria realmente fazer disso uma bandeira. Olha, eu sou eu aqui, a que hora e tal. E eu orava em segredo ali, do lado do meu travesseiro, quase que no escuro. E pedindo a orientação de Deus a todo instante, foi por onde eu fui guiada também. Fui tendo mais paciência e sabedoria. Você participou, então você sabe melhor que eu que não pode, né? Então, o que eu... Mas o que muitas vezes as pessoas acham que pra falar de Deus e falar do amor de Deus, a gente tem que, de fato, tá com uma Bíblia embaixo do braço e tá falando o versículo. E não, muitas vezes é demonstrando no seu dia a dia, nas suas atitudes. Mas eu louvava muito, cantava vários louvores. Às vezes eles falavam que era proibida, aí eu me calava, mas eu continuava depois. E nos meus momentos, eu não... Mas eu acho que você sabe que não deveria ser proibido. Porque se pode cantar música comum, né? Se pode cantar música de um cantor, de outro, ou o próprio cantor canta a própria... Por que a gente pode cantar louvor, gente? É uma besteira. Quando eu precisava, quando eu queria orar mesmo de me ajoelhar, eu ia pro reservado. E aí eu me ajoelhava, e ali eu me aquebrantava na presença do Senhor e pedia calma. Qual foi o momento mais difícil, assim? Ai, vários. Eu acho que o final, pra mim, foi o mais difícil psicologicamente. Porque eu já tava exausta, tudo me irritava. Porque chegou num momento que a gente já começa... No começo é tudo lindo. Todo mundo se ama, tudo paz e amor. Só que ao decorrer do jogo, você vai vendo que tem pessoas que realmente são cruéis. E fazem tudo pra conseguir o prêmio. E aquilo tava me sufocando, tava... E eu, quando eu saí... Eu acho que o próprio dominar das nossas emoções, né? O tal do domínio próprio, que já é difícil aqui fora. Você imagine dentro, né? De um espaço, com pessoas que você não conhece, que você não tem pra onde fugir. Esse dominar de emoções é que angustia, de certa forma, né? Pra mim foi muito difícil essa parte, mas eu soube lidar também, assim. Mas eu saí de lá querendo gritar pro mundo, assim. Tava sufocada, né? Talvez o mais difícil seja você se controlar... Pra não mostrar o nosso pior. Porque o lado ruim a gente também tem. A gente também tem vontade de gritar, de xingar, mas a gente tem que aprender a se dominar. Uma coisa que me surpreendeu quando eu saí é que as pessoas falavam... Eu fazia muito... Eu sou do jejum, né? Gosto de jejuar quando tem uma causa impossível. Quando tem um pedido, assim, eu gosto de jejuar. Como é a sua forma de fazer jejum? Do que que você jejua? O quê? Quantas horas? Então, o jejum foi algo que eu aprendi com a minha tia Ruth. Que é da congregação cristã, que é o amor, assim, da minha vida. Que sempre até que eu tenha alguma dúvida da palavra, eu sempre vou pra ela, assim. E falo, tia, mas aqui na Bíblia tá falando assim, assim, assim. E ela me ajuda muito. Então, como que era o meu jejum? Como que é o meu jejum? Eu tiro... Eu comecei tirando algo. Exemplo, ah, vou ficar tanto tempo, um mês, eu determinava. E eu também... É importante falar que eu faço jejum não só para pedir, mas também para agradecer. Quando algo acontece na minha vida, como forma de agradecimento, eu faço. Eu comecei a fazer tirando algo que eu gostava. Ah, vou tirar o café por uma semana. Ficaria sem o café. Só que depois, conversando com a minha tia, ela falou, filha, sobrinha, não faça o jejum conforme o seu coração mandar. Mas a titia, ela é o amor, a titia faz assim. Fica um... Na hora que fica um tempo sem comer, na hora que acorda. E fica nesse momento em oração com Deus, falando com Deus. Então, ela falou, a titia não tira uma coisa. A titia fica um tempo e estipula um horário. Eu ficarei até uma hora, duas horas da tarde em jejum. Sem me alimentar e procurando força realmente em Deus para me sacrificar em prol da palavra. Então, depois que eu conversei com ela, eu passei a fazer assim. Porque eu fiquei por muito tempo tirando algo que eu gostava muito. E aí, depois que eu conversei com ela e para mim, ela é uma das mulheres mais sábias, assim, além da minha mãe, que conhece muito a palavra de Deus, eu comecei a fazer assim. Então, na Fazenda, o que eu fazia? Eu tirava, eu... Pegava um período. Pegava um período na hora que... E ela falava assim, tia, eu não posso fazer o jejum, tipo, à noite? Que já ia ficar sem comer mesmo. Oito horas de jejum, eu vou dormir e acordei e fiz o jejum. Ela falou, minha filha, tá tentando enganar quem? E ela falou, não, é quando acorda e aí você faz o jejum. Então, na Fazenda, eu fazia isso. E me surpreendeu, porque algumas vezes mostrou. Foi mostrado que eu fazia o jejum, tanto é que eu recebo mensagem. Quando eu via você jejuando, me dava força e eu também me questionava por que eu estava tão distante de Deus. E... Então, eu faço assim, até hoje, quando eu tenho um pedido, ou como forma de agradecer também, por algo que Deus tenha feito. Aí eu faço o jejum como forma de sacrifício, mas para alegrar ele, como forma de gratidão. Você já imaginava encontrar um amor lá dentro? Não. Você já estava pedindo por isso em suas orações antes de entrar? Estava nada, menina. Não. Estava sossegada. Estava tranquilíssima. Eu acho que eu estava num momento assim da minha vida... Você está com quantos anos? 28. 28? Mas... Ah, está num momento bom para juntar os trapinhos, começar a formar a família. Está num momento bom. Mas, cara, quando eu vim para São Paulo, era muito diferente, não só a realidade de vida, mas também de relacionamentos. Tanto de amizade, de casal, de tudo, assim, era muito diferente. E por um tempo, eu comecei a ver que os meus requisitos, mas requisitos que eu falo assim, da pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado, estava sendo inalcançável aqui em São Paulo. Pelos relacionamentos rasos que eu me deparava. Então, eu estava num momento assim que eu falava, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não vou ficar indo atrás, não vou procurar, que apareça num momento certo, na hora que o Senhor desejar para a minha vida. Eu só queria, de fato, assim, trabalhar e focar em mim. Então, eu não esperava. Nossa, não mesmo. E a minha grande surpresa foi encontrar uma pessoa que tem os mesmos princípios, que tem os mesmos ideais, que é assim, que fala da palavra de Deus, do amor de Deus. É aquela pessoa, eu lembro que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu estava lá dentro em relação ao meu relacionamento, foi quando eu percebi que ele orava pela minha vida. Porque nós dormíamos juntos e toda noite ele colocava a mão na minha cabeça. Só que eu não conseguia ouvir o que ele falava, né? Então, ele colocava a mão na cabeça e eu achava que era um ritualzinho de dormir. Um quase cafuné. É, um cafunézinho para dormir. E aí, um dia... Estralou o tornado. Aí, um dia, eu ouvi ele falando, Senhor, acalma o coração dela, protege a família dela. Eu falei, meu Deus, ele está orando por mim. E para mim, uma das formas mais lindas de amor é quando você ora pela vida de alguém. Isso é uma das formas mais lindas de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar respeito. É orar pela vida de alguém. E aquilo ali encheu meu coração. Eu falei, nossa! E até hoje, a gente ora, às vezes, até mesmo quando a gente não está no mesmo ambiente, ele manda mensagem, amor, já fez sua oração? Então, isso me alegra demais. É ter uma pessoa... Eu até falo que ele é a resposta das minhas orações. Que por muito tempo eu deixei de orar, que eu até tinha dado uma desistida. Eu falei, Senhor, faça o que você... Faz você, porque pelo meu entendimento está ficando difícil. Eu não estou encontrando nada. Está tudo errado. E aí... Mas o que eu pedia para Deus... Lá na minha infância, assim, quando eu pensava em relacionamento, é o que eu tenho hoje. É uma pessoa que é muito ligada à família. É uma pessoa de princípios, de caráter, que respeita o próximo. É... Foi Deus, assim. Para mim, foi Deus que cruzou os nossos caminhos. Até porque a gente já tinha vários amigos em comuns. Nós já fomos em várias festas, aniversários, tudo assim, juntos. E nunca... E nunca teve esse contato, assim. Nem batia, assim. Nem olhava. Oi, tchau. Então, para mim, foi Deus no momento que ele... Que Deus desenhou e preparou para as nossas vidas. E de lá para cá, já são quanto tempo? Vocês estão juntos? Dois anos? Nada, menina. Um ano? Então, faz oito meses de pedido de namoro. Oito? Não, a fazenda terminou o quê? Tem um ano e pouco. É, já fez um ano que a gente se conhece. Ah, então. Que nos conhecemos. Mas de namoro tem oito meses. Sete meses. Fevereiro, março, abril, março, julho, 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 julho. Teve pedido, assim, de namoro? Sete meses. Teve na virada do ano. Dia primeiro de janeiro. Três, dois, um. Feliz ano novo. Quer namorar comigo? Sim! Sim! Falei, amém, senhor. Tava achando o quê? Que só porque a gente começou a se relacionar dentro de um reality, não ia pedir namoro? Sou das antigas. É. E aí teve pedido de namoro. E de lá para cá, só vitória. Graças a Deus. Não tem nenhum momento, assim, que você tem que pedir ajuda a Deus ainda num relacionamento, tá? Não teve nenhum, nenhuma opinião diferente uma da outra, que vocês, às vezes, não chegaram no acordo, que teve que ter esse bom senso e essa ajuda? Eu peço para Deus me... Porque muita gente acha, né, você agora, os dois são cristãos, os dois são de Deus, então, ai, a vida é perfeita. E a gente vê que também não é assim. Existem coisas para serem adaptadas quando se convive junto e, às vezes, o temperamento de um, por mais que exista o amor, né, o temperamento de um, a forma de enxergar a vida, o mundo, as atitudes são diferentes. E, às vezes, a gente precisa não descartar as pessoas por isso, né, e saber aprender a conviver, né? Que o amor, ele tem esse amor, essa paixão, assim, de quando vocês... quase sai fogo, né, quando você conhece a pessoa, mas é com a convivência, realmente, o amor é se dedicar, é ter calma, é abrir mão de algo, é ter paciência. Mas, até o momento, a gente ainda não teve nenhum momento entre eu e ele de calma, respira, não é assim, porque o Mari, ele... ele é muito calmo, eu já sou mais estourada, assim. Então, vai ver que é ele que tá lá, respirando. É, talvez seja ele, falando sem... Não teve nenhum momento seu, mas ele lá, entre quatro paredes, dá-me paciência, assim. Você sabia que, às vezes, eu falo isso pra ele? Eu falo, amor, você deve tá em uma oração fervorosa, hein, porque ele é muito calmo comigo, às vezes eu até estouro, falo alguma coisa, depois eu volto, amor, desculpa. E ele já tá em outro, já nem lembra. É, e ele, não, amor, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, ele é muito calmo e, provavelmente, ele que tá lá orando diariamente pra Deus dar sabedoria e paciência pra ele, mas o que eu peço muita sabedoria pra Deus em relação ao meu relacionamento com Mari, é sobre os comentários de quem tá de fora. Sim, que não convive, que fica, né, até na fazenda mesmo, né, houveram comentários de falar, ah, mas ela tá atuando, ah, ela tá se segurando, uma hora vai explodir. E você sabe que comigo também teve esse tipo de comentário, de falar que, nossa, não é possível que ela é tão equilibrada, uma hora ela vai explodir, ela tá escondendo o jogo. Mas a gente tem várias versões de nós mesmos, a gente tem que saber se comportar em cada situação de uma forma diferente, não significa que não somos nós que estamos, não somos nós, mas domando os nossos comportamentos, né. Sim, e eu acho que é isso que, de uma certa forma, irrita as pessoas. É, porque quando você tem o controle e um certo equilíbrio, a pessoa acha que é que é uma enganação. Não, você tá se equilibrando, você tá andando ali, equilibrando pratos, não é fácil, mas você não quer explodir, você não quer sair do teu, do sério, do seu melhor, né. E eu acho que cada, todo mundo tem a sua personalidade e cada um opta em ser uma coisa assim, tem gente que gosta de ser mais explosivo, eu já gosto de ser mais calma, eu gosto de, de realmente assim, às vezes por dentro eu tô um vulcão, mas eu, calma, essa não sou eu, eu não sou assim, eu não sou essa Jaqueline explosiva. Então, não é que, ai, ela tá atuando, não. Não, você tá se segurando pra não explodir mesmo, é. Eu decidi ser assim, eu optei em ser assim, e sempre que eu peço pra Deus, pra me dar sabedoria e discernimento, é pra eu, de fato, ser uma pessoa calma, que leve amor pras pessoas, que leve a palavra de Deus, e o que me alegra muito é conseguir tranquilizar as pessoas. Tanto é que as pessoas falavam, mesmo assim, quando eu saí, ai, porque em toda discussão você tava lá no meio separando, apaziguando, tentando acomar. Você tinha que tá lá o que, pôndo fogo, brigando mais, né? E a minha felicidade, de fato, é conseguir acalmar uma pessoa, independentemente de eu conhecer ela ou não, é dar essa calma que a pessoa precisa, às vezes, só de um abraço, de uma palavra. Porque hoje em dia há muita cobrança nessa coisa, é você tem que se posicionar, não é possível, você tá de um lado ou você tá de outro, porque quando tá aquela briga fervorosa, muitas vezes, o se posicionar no meio e tentar apaziguar e tentar acalmar e tentar apagar o fogo daquele incêndio, faz com que as outras pessoas se sintam melhor também, né? Então, a gente não precisa levantar mil bandeiras o tempo todo, as pessoas estão berrando por aí, querendo demonstrar a opinião a qualquer custo no grito, né? Então, é isso, é acalmar a outra pessoa que, às vezes, tá fora de si ou que tá querendo demonstrar uma própria opinião de uma forma errada, né? Mas as pessoas, elas estão muito acostumadas e eu acho que sedentas também por ódio, por sangue nos olhos, por briga. Eu acho que são problemas não resolvidos, né? Sentem sufocadas, às vezes, e eu acho que é um pouco de falta de fé, um pouco de se acalmar, né, em Cristo e pedir pra que Deus, né, faça com que a gente se entenda mais, entenda as nossas emoções e, muitas vezes, ao invés de colocar pra fora em oração e conversa com Deus, coloca pra fora, sim, em forma de raiva, não trabalha isso dentro de si mesmo, né? Sim, mas o reality foi muito importante pra mim, não só na minha vida pessoal, profissional, amorosa, mas também pra minha conexão com Deus. E hoje, quando eu oro muito, assim, pro meu relacionamento, é de fato esses comentários, mas não das minhas amizades, porque quem convive comigo vê o real amor e carinho e respeito que nós temos um pelo outro. Mas, às vezes, os comentários maldosos que chegam nas nossas redes sociais, que eu acredito que chegam pra todo mundo, mas, talvez, por estarmos tão expostas, chega muito mais. Tipo, ah, ele não gosta de você. Ah, ele não fez isso pra você. E que, muitas vezes, eu acho também que depositam um... Depositam uma expectativa de relacionamento que eles idealizaram, e aí, quando a gente vê, quando eles veem que não tá seguindo aquilo, já vem aquela enxurrada. Então, eu olho aqui e falo, Senhor, que entre por aqui e saia por ali, que em momento nenhum eu duvide do que ele sinta por mim, do que eu sinto por ele. Sim. Tanto é que, quando eu saí, muitas pessoas tentaram me atacar em relação a isso. Ele não gosta de você, ele te usou. Falei, peraí, o que eu senti foi verdadeiro. Sim. E o que eu senti dele, comigo, também foi. E é isso que importa pra mim. Não é a opinião do terceiro. Mas, eu falo, tudo é Deus. É oração, é paciência, porque se a gente se deixar levar, a gente estoura, a gente perde... A gente acaba sendo influenciada de formas negativas. Todos os comentários, assim, você procura ler pra entender de que forma a sua mensagem tá sendo recebida, de que forma as pessoas estão te vendo. Que tem gente que fala, eu procuro nem ler. Mas, eu gosto de ler os comentários pra falar, poxa, será que a minha intenção está chegando da forma correta do outro lado, né? Como eu tô sendo recebida? É claro que, muitas vezes, pra uma pessoa, não acaba chegando daquela forma. Ou elas estão com tanta raiva, ou estão passando por um momento tão difícil que elas não entendam bem o que a gente quer dizer, né? Sim. Eu não consigo ler tudo, mas eu também opto em ler pra saber como a minha mensagem tá sendo passada. Pra ter também esse combustível de continuar fazendo quando eu vejo que eu consegui alcançar a vida das pessoas da forma que eu desejava. vendo também o testemunho delas, os testemunhos delas de superação, de fé, de, olha, me aproximei mais de Deus. Mas também tem uma enxurrada de comentários negativos, né? E aí, no começo, eu saía dando bloco em todo mundo. Bloqueava, bloqueava, bloqueava. Achava o máximo. Falei, vou bloquear que ele nunca mais aparece. É. Continua aparecendo. Aqui é o que mando, tá? Me bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Só que aí chegou no momento que a Mariana até me falou meio assim, você sabia que até bloquear essas pessoas ainda... Você já tá perdendo tempo só de ficar bloqueando. Primeiro que tá perdendo tempo. Segundo, que ela vai ver que você viu. Então, ela, tipo assim, a minha mensagem chegou. Já consegui atingir ela. Ela ficou com raiva de mim. Ficou com raiva de mim. Era esse o intuito, né? Sim. O que que eu faço agora? Eu... Eu deixo... Tem a opção de restringir. Que a pessoa não tá bloqueada. Mas quando aparece no meu direct e eu vejo que a conta tá restrita, eu já sei que eu nem abro. Você nem lê. Eu nem abro. Eu falo aí. Daqui já não vai vir coisa que me agrega. Só vai vir coisa que me machuca, que tenta me magoar. Então, eu começo a restringir. Deixo tudo restrito lá. E... Vida que segue. Foco nas palavras positivas. Nas pessoas que torcem por mim. Que me acompanham. Que vibram diariamente. E é isso. Se hoje eu estou na internet, compartilhando o meu dia a dia, compartilhando a minha rotina, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando os meus erros e os meus acertos, são pras pessoas que gostam de mim. As que não gostam, igual eu falo, ah, você poderia ter mais seguidores, você poderia alcançar mais pessoas. O meu intuito não é quantidade. É qualidade. Mas já tem quantidade, hein? A quantidade também tá conseguindo. Mas o que eu falo assim, se metade do meu público não se identificar comigo e quiser parar de me seguir e falar assim, ó, não, Jaqueline não gosto dela e começar... Eu prefiro ter 100 pessoas que se identifiquem e gostem de mim do que 15 milhões de pessoas que só estão me acompanhando pra me criticar. Pra esperar você cair, pra falar que isso ia acontecer. É, porque, não sei, eu tenho uma relação, eu sou tão verdadeira assim, quando eu abro a câmera do meu celular pra falar com as pessoas e compartilhar da minha vida, que se eu conseguisse fazer uma peneira, de deixar só de fato quem gosta de mim, seria muito fácil, né? Mas eu não consigo, então por isso que eu sempre opto em tá gostando de mim, gosta de mim, se nem fica comigo, então fica aqui, vamos continuar crescendo juntos. Agora, se você não gosta e só tá aqui pra reclamar, que, ih, o tanto de gente que tinha assim, que diariamente era crítica, por que tá aqui? É. Se eu não agrego na sua vida, se você não gosta de mim, às vezes eu recebi uma mensagem, ai, só de te ver já me embrulho o estômago, mas por que então? Por que então? Por que a pessoa prefere embrulhar o estômago, né? Do que se alimentar de algo que talvez ela não se identifique, ou que ela tem inveja, ou que ela se sinta menor, porque a outra pessoa cansou. Então, gente, a gente tem que realmente focar no que nos traz coisa boa, no que nos traz felicidade, seja do lado, de um lado da tela ou fora da tela, né? Focar no que nos traz alegria, né? Até quando a gente tá na fossa, a gente vai botar uma música de fossa, bota um louvor alegre, feliz, que vai te levar e levar o teu espírito, né? Eu acho que a vida é essa. Problemas sempre teremos, sempre a gente vai ter algo que vai angustiar. Até eu, se eu chegar agora, por menos comentário negativo que eu tenha no Instagram, se eu chegar lá e ficar naquele comentário ali, martelando, 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 aquilo uma hora vai me deixar pra baixo. Eu vou esquecer de olhar por aqueles outros milhares que tão me elevando, que tão, né? Que tão sendo tocados de alguma forma positiva. Isso é um erro nosso, né? Porque muitas vezes tem 100 comentários positivos falando que ama seu conteúdo, que ama o jeito que você se comunica com eles e aí tem um negativo. Às vezes, esse um negativo, a gente, ai... E aí eu falo, não, primeiro que se eu não consigo responder todos esses comentários, eu não vou perder meu tempo me desgastando com comentário negativo e muito menos responder essa pessoa, porque se eu não consigo responder todos os que me amam, que me apoiam, que me incentivam, eu acho que tá injusto se eu parar e dedicar o meu tempo pra aqueles que não gostam de mim. Então, isso é um exercício. Claro. Isso é um exercício, assim, de focar em quem realmente gosta e tudo mais. Só que eu falo pra eles, eu aprendo muito com eles, assim como eles aprendem comigo, mas eu gosto de ler pra ver o feedback e também ver onde eu posso melhorar. Sim. Porque todos nós estamos numa evolução. Como você escolhe, assim, o que você vai postar, o que você vai expor? Eu vi que agora vocês estão com o canal juntos, né? Você e Mariano. Até que ponto você acha válido estar expondo alguma parte da tua vida e outra parte, poxa, isso aqui não, isso aqui não. Então, como que vocês escolhem os conteúdos juntos agora no canal e você sozinha dentro das suas redes sociais? O canal Malini, ele tem quatro quadros já pré-estipulados, né? Que é o culinário do Toiço, que o Mari faz as comidas, que o público manda também, ah, é uma rochaiteira, sugestões. Tem o Mequeline, que eu falo sobre skincare, maquiagem, falo mais sobre esse universo da beleza e trago o Mariano pra esse universo da beleza também de, igual, ai, faz um babyliss, senta fazer isso pra ele ver como que é o nosso mundo. Tem o game de casais, que agora transforma em game do casal, né, que tá só a gente, que são brincadeiras da internet. Como é que fala mesmo quando tem, tipo, quem é mais provável? Sim, 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 uma comparação de um com o outro. Tem os nomezinhos que agora eu esqueci. Sim. E tem o game de casal, troca de papéis. Troca de papéis também é eu entrar no universo masculino e ele entrar no universo feminino. Sim. Igual o primeiro episódio, ele... Quem cria todos esses conteúdos? Vocês têm uma equipe, assim, que vocês... Temos uma equipe... Que te ajudam, vou ver a ideia de cada um aí. Temos uma equipe que nos ajuda, mas todos os quadros, é... Nós decidimos todos juntos e tudo que nós gravamos tem que ter a nossa... Assim, se a gente não gostar do conteúdo, não vai. Mas temos uma equipe que nos ajuda demais, inclusive, que às vezes na correria a gente não consegue nem ver todos os comentários de sugestões. Então, no canal, igual nós fizemos recentemente o troca de... O game de casais, que foi o... Quem é mais provável? Sim. A gente opta, é uma coisa nossa. Nós não gostamos de... De detalhar muito nossa vida... É, nossa intimidade, nossa vida sexual. A gente não gosta muito disso. A gente gosta de... Aliás, como que você entende, né? Porque pra muitos cristãos, tem que se guardar pro casamento. Isso seria algo pra fazer depois de casar. Como você entende essas leis na sua vida e nos dias atuais? Você se cobra, você se culpa, você passa a entender, a conversar com Deus? Como que é na prática? Não vou querer saber tudo que você já fez. Não é bem isso. Mas você tocou no assunto. Então... Ah, né? Aquela... Nem penso muito, porque senão... Essa parte passa. Nem penso muito, aquela. Mas... Por muito tempo eu também até me questionei em relação, não só vida sexual, mas também a minha vestimenta, igual eu, entrei no mundo, entrei na televisão, vamos dizer assim, através dos concursos de beleza. E concurso de beleza é o quê? Desfile de biquíni. Sim. E aí muitas pessoas falavam bem assim, nossa, mas você é cristã e tá desfilando de biquíni pro mundo todo ver. E eu ficava, nossa, será que eu estou fazendo algo errado? E comecei a me questionar muito. E aí eu lembro que um dia eu fui na igreja e dessa vez foi o pastor, né? Que aqui em São Paulo eu vou na Deusa Fiel e é o apóstolo. Lá em Rondonópolis ainda, fui na Assembleia Madureira. E o pastor falou bem assim, é... Jaque, você já parou pra pensar que Deus pode estar usando a sua vida para alcançar vidas das pessoas que não estão no mesmo universo, pra alcançar vidas talvez inalcançáveis em relação assim, ah, no... Na televisão, nas passarelas, no seu universo, talvez o que você faça hoje, você pode estar sendo instrumento pra falar a palavra de Deus e levar o amor de Deus, às vezes no... Graças a Deus, muito obrigada, Deus te abençoe, a falar da palavra de Deus no seu dia a dia com pessoas que talvez não tenham essa conexão com Ele. Sim. Então, isso me acalmou. Eu falei, é, porque se eu acredito que Deus está no comando da minha vida e que Ele dá os caminhos que eu tenho que seguir e eu acredito fielmente assim que foi Ele que me abençoou pra eu ganhar os concursos, pra eu estar aqui, por que que eu ia deixar algo tão grandioso que foi Ele que fez pela minha vida se transformar em um peso? Uhum. Não, porque mundo Miss é beleza, é vaidade, Deus não gosta disso, mas calma, isso está me consumindo? Uhum. Me consome ao ponto de eu parar de ser o extremo da vaidade? Uhum. Não, muito pelo contrário, no mundo Miss também falava da palavra de Deus, conheci muitas pessoas que tinham relacionamento íntimo com Deus, então eu mudei o meu pensamento, eu posso estar aqui com 10 pessoas num mundo completamente diferente que talvez não acreditem em Deus ou não tenham relacionamento com Deus e eu estou aqui. E se eu sou instrumento de Deus e eu posso mostrar que eu tenho uma vida semelhante a deles em relação ao mundo e mesmo assim amar a Deus e ser fiel a Deus, fiel assim, ter mente a Deus, eles também podem. Uma coisa que acontece às vezes na minha concepção, no meu ponto de vista, é que as pessoas acham que Deus é da punição, ou você segue a minha regra, o meu mandamento, não é que você não deve seguir, você tem que seguir o mandamento, você tem que fazer as coisas que é certinhas, as coisas certas, mas eu já presenciei várias pessoas falando, ai, eu não me aproximo de Deus porque ele vai me julgar, porque a vida que eu estou tendo não agrada a ele. primeiro que você pode ter a, pra mim, Deus é amor, Deus é amor e Deus te ama, porque se quando você se aquebranta na presença dele, você reconhece o seu erro, ele está disposto a te perdoar, por que que você vai se distanciar dele porque talvez a sociedade colocou na sua cabeça que o que você está fazendo é errado? Eu prefiro, sinceramente, falar que Deus te ama do jeito que você é, e eu acredito nisso, que Deus te ama exatamente do jeito que você é, mas lógico, ele quer te lapidar, ele quer te trazer pra presença dele, ele quer que você siga os mandamentos que ele deixou pra gente, mas isso não significa que ele só vai te amar? Ah, não, claro. Se você não for do mundo, ah, você não pode ser do mundo, ah, você tem que ficar sempre de saia, ah, você não pode cortar cabelo, ah, você tem que fazer isso, então... Mas é como um pai, né? Como uma mãe, eu acho que quando a gente, a gente ama incondicionalmente, mas a gente quer, é, quer dar os avisos, quer melhorar, quer evitar que aquela pessoa, que aquele filho, né, às vezes saia do propósito, saia do caminho, você se sente hoje mais lapidada? Você percebe, às vezes, a gente, como você comentou da questão do modo de se vestir, alguma coisa que antes você usava, hoje por ter mais entendimento, talvez, pela maturidade, a perceber, poxa, isso aqui eu acho que vai ficar, talvez, sensual demais, e como se fosse um aviso mesmo do Espírito Santo, porque diz que o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, de certa forma, não porque a sociedade impôs ou porque a Bíblia está impondo ou direcionando, porque você se sinta hoje, às vezes, incomodada com algo que você vestiria ou faria um tipo de foto que antes talvez fosse normal e hoje você já prefere evitar? Eu nunca fui muito sensual, assim, eu sempre... o meu estilo de vida mesmo, talvez seja por ter criado na Congregação Cristã do Brasil, que é bem rígida, e nunca ter... nunca fui de... a minha rotina, a minha vida, as mulheres que são exemplos pra mim, elas nunca foram de expor muito corpo, então... eu, naturalmente, já não sou muito de usar muito decote, de usar roupa muito curta, então já tem essa questão minha que eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em chegar num ambiente com... eu, Jaqueline, não me sinto bem de estar com decotão e perceber que as pessoas estão olhando pro meu decote, eu me sinto desconfortável. Então, eu sempre opto em roupas que... que eles seque sem ser vulgar, elegante, que é o meu estilo mesmo. O que eu não me sinto mais bem, assim, em relação à presença do Espírito Santo, é... de algumas festas. Agora a gente nem festa mais, né, por causa da pandemia. Mas antes, eu já tava desconfortável, porque... como o Miss Brasil tem as presenças VIPs, às vezes tinha que ir em algum evento, alguma coisa, que aquilo ia me afastando, assim, ia me consumindo, eu me senti mal. Desconfortável mesmo. Ficava desconfortável. Eu tava deslocada. Eu me sentia deslocada. E uma vez eu conversei com a minha tia sobre isso, falei assim, tia, eu tô indo nos eventos ou em alguma festa e eu tô me sentindo mal, assim, é como se eu não fizesse parte daquele universo. E ela falava, e ela me falou, é a presença do Espírito Santo te tocando e te mostrando que ali não é o seu lugar. Sim. Então, é... tem algumas festas, opções de festas, assim, que eu antes ia e aí começou a me incomodar, então eu não vou mais. Mas, eu lembro de acontecer isso em relação às festas, aos lugares, aos ambientes, pessoas. Isso já aconteceu. É, porque por mais eu falo que nós tenhamos a liberdade, eu falo, você faria certa coisa se Jesus tivesse sentado na sua frente, você dançaria, tipo, até o chão, bolaria de biquíni e tal, viraria, faria isso na frente de Jesus. Por que faz, então, na rede social? Por que faz perante, né, uma multidão de pessoas? Eu me coloco nessa... com essa imaginação e penso dessa forma também, porque por mais que... que... que ele amor, que ele nos aceite, você imagina, eu me imagino uma situação de mãe vendo um filho, às vezes, né, tendo certas atitudes. Eu me arrependo profundamente de ter posado nua, já falei isso várias vezes, antes de ter essa consciência, hoje mais ainda. Então, por mais que eu sei que Deus estava me amando enquanto eu estava ali, mas ele também estava com a mão na cabeça, filha, você poderia não ter feito isso, filha, você vai chegar o momento que você vai se arrepender, você vai compreender, né? Então, eu acho que é... é esse... esse toque realmente, esse alerta do Espírito Santo. E a gente, como pessoa pública, eu me vejo muito responsável por aquilo que eu posto, pra se... se realmente não há uma divergência, sabe? postar um... algo sobre Deus num... num post, no post seguinte, de repente, falar um palavrão, agir de um jeito que... que não agrada a Deus, porque... Deus nos ama, mas ele quer se agradar com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento. E a gente, você muito mais, a quantidade de pessoas que tem você como exemplo, né, é uma geração, né, de... de pessoas que falam, poxa, deixa eu ver, ah, mas ela... ela tem a fé dela, mas... tudo bem, a gente sempre tem que ter algo pra mostrar de bom, e você tem feito isso. Eu vejo que você se preocupa em passar suas mensagens, e eu acho que passar a sua gratidão a Deus em todos os momentos de vitórias, de dificuldades. E eu acho que esse... esse é o maior papel de um influenciador digital hoje, é ter essa possibilidade de alcançar pessoas, ser exemplo de algo positivo, aproximar as pessoas da fé de Deus, mas as pessoas estão se perdendo, estão em busca só de números e esquecendo do real propósito, atingindo números e não atingindo a Deus. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais essa consciência, né? Uma coisa que eu acho muito importante também, quando a gente fala da... da nossa vestimenta, da nossa comunicação, de tudo, que... igual você relatou do seu passado, que não te alegra, que você se arrepende. Eu acredito também que é o nosso papel, igual papel de pai, de mãe, de mostrar o que você faz, ou até mostrar o que é certo, o que é errado, mas vai muito da pessoa, do momento exato. Eu acho que eu não... vou dar um exemplo assim, quando você coloca, goela abaixo, vamos dizer assim, uma... uma vontade, ou faça isso, ou você impõe. É um mau entendimento. Isso. Quando você impõe algo pra pessoa e ela faz porque está sendo... É, já é mal recebido, né? E aí muitas vezes faz, mas faz sem acreditar, faz sem gostar, faz sem querer. Então, eu acredito que todo mundo tem o seu momento de se... de abrir realmente a vida e o coração e falar, Senhor, e começar a se distanciar do mundo e se aproximar de Deus. Todo mundo tem... acredito eu que todo mundo tem esse momento. Em um momento da sua vida, você já está... você está um pouco mais afastada de Deus e mais presente no mundo. Em outro momento agora, já está completamente diferente. Você está muito próxima de Deus e é cada vez mais distante do mundo. E a minha vontade também é essa, cada vez mais me distanciar do mundo e ser mais presente de Deus. E na... na internet também, as pessoas que têm uma vida mais conturbada, diferente da minha... Eu penso, vai ter um momento que vai ouvir Deus falando no coração dela. Vai ouvir Deus no ouvidinho e aquilo... Porque, para mim, a melhor transformação e a maior que tem é quando a pessoa muda o seu comportamento para agradar a Deus. Não para agradar quem está assistindo, quem está vendo, quem está acompanhando. Mas eu concordo plenamente que a cada dia que passa, as pessoas estão mais preocupadas com os números do que com o impacto da mensagem. Às vezes, prefere criar um... Criar uma estratégia... Uma estratégia... Uma estratégia... Ou falar algo super negativo, assim, de alguém... Uma polêmica... Uma polêmica... Criar uma polêmica só para estar no auge, né? E, infelizmente, a gente sabe que a polêmica vende muito mais do que a tristeza, né? A tristeza vende muito mais do que as vitórias, as felicidades. E é muito mais fácil, vamos dizer assim, você... Infelizmente, né? É muito mais fácil você alcançar as pessoas... A mídia, principalmente, né? A mídia, quando é algo super negativo ou... Ai, falou mal. Ai, aconteceu uma tragédia na vida de fulano. E isso... Agora, quando você fala... Olha o que Deus fez na minha vida... Deixa quieta. Essa daí tá maluca. Sim. Essa daí só fala em Deus agora. Ai, gente. Mais uma. Virou beata. É aquela coisa. Tem a gente com aquela mentalidade ainda. Fale bem, fale mal, fale de mim. Gente, eu nunca entendi isso. Fale mal de mim? Não fale não. Não, eu não quero que fale mal de mim, não. Eu prefiro que não fale nada, que nunca mais ouça falar de mim, do que fiquem falando mal, que tem uma polêmica pra estar no auge. Por favor, gente. Vamos pensar a longo prazo. Vamos pensar no exemplo que a gente tá dando pro mundo. No que Deus está vendo de nós. No que nós vamos nos enxergar lá na frente como seres humanos. Eu nunca aceitei posar nu exatamente por causa disso, que já recebi os convites. E eu falava, agora esse dinheiro vai ser bom, mas e lá na frente? Eu vou me arrepender. Ai, ainda bem que você teve essa visão antes. Eu nunca aceitei pensando no futuro mesmo, que se eu fosse pensar no presente, no dinheiro e tudo mais, teria aceito. Mas aí eu falava, hum, e lá na frente? É. Então, até nas decisões que eu tomo assim pra minha vida, além de pedir muito pra Deus me mostrar se é o certo ou o errado, eu penso muito no amanhã. Como que isso vai impactar na minha vida amanhã? Principalmente hoje, que é a nossa... É tudo eternizado. No celular, nas redes sociais, você dá um Google. Então, eu penso muito como que isso vai futuramente na minha vida. Como que isso pode afetar. Você se enxerga futuramente como mãe de 10 filhos, casa cheia, como você se imagina? Ah, não! Só um? Não, eu penso em dois, assim. Eu penso em dois, mas venha quantos Deus permitir, né? Eu penso em dois. Acredito eu que desde criancinha tinha um irmão mais velho, né? Tem a Jovaninha agora de 13 anos, mas ela veio 15 anos depois. Então, eu sempre tive essa relação com o meu irmão mais velho, o Maxwell. Eu penso em ter dois filhos, casar, construir uma família. Na minha cabeça, assim, eu quero... Eu sei que o casamento vai passar por altos e baixos, como tudo na vida. Mas o meu intuito é lutar por ele ter o... Não um casamento perfeito, mas ter um casamento... Se Deus quiser, assim, ó, até o fim da minha vida, não penso... Tô falando isso por quê? Porque hoje eu vejo que as pessoas pensam muito, assim, ah, são instantâneas. Ah, vou casar. Se não der certo, eu divorcio. É. Ah, casei. Ah, não deu certo, eu divorciei. Poxa, é. Ai, um ano de casado, divorciou, porque, ai, tava muito difícil, não era o que eu imaginava. Então, eu penso, até as pessoas questionam, ah, você não vai casar? Tá até agora, não vai casar? Calma. Porque quando eu casar, eu quero que seja... Pra sempre. Pra sempre, né? Porque tem um propósito pra isso. Que tenha realmente um propósito. Não é só uma festa, não é só um anel no dedo. Então, eu penso em casar, eu penso em ter os meus filhos, penso em morar em uma casa com quintal pra eles correrem, se divertirem e subir no pé de árvore, igual era na minha infância. Eu penso muito nisso, assim. É até o que eu converso com o Mari, no futuro, a gente sai do apartamento, que a gente mora em apartamento. E eu falo, gente, eu quero quintal. Eu fui criada em quintal, eu quero quintal pros nossos filhos correrem. Então, eu tenho isso, assim, de... De já visualizar, de já se imaginar aquilo que você quer, né? Você sabe que quando eu me imaginava também mãe e também com a minha família, eu também tinha essas minhas lembranças positivas da infância, de pé de fruta, de sítio, pé no chão. E quando eu fui escolher a minha casa, a casa que eu iria morar, não tinha nenhum pé de árvore, nada. Eu falei, eu pedi pra plantar tudo. Eu mesma fui no Ceasa, botei pé de mexerica, pé de jabuticaba, não sei o que. E hoje, juro, é uma emoção pra mim ver o meu filho. Mamãe, vamos lá pegar a mora, vamos pegar o jabuticaba. Eu vi aquele sonho realizado de um chão que só tinha terra, sabe? De um quarto hoje que tá todo decorado com as coisas dele. E quando eu fui, eu não tinha, eu não tava nem grávida, mas eu já sonhava. E ver que Deus me ajudou a realizar o meu sonho, sabe? Que eu confiei, foi um dos momentos que eu mais orei na minha vida. E que eu pedi pra que fosse feita a vontade de Deus. Porque foi de uma forma diferente, né? Pra quem não sabe, eu fiz produção independente, eu tinha me separado. Então eu pedi muito pra Deus. Falei, Deus, eu não quero que essa seja uma escolha egoísta. Mas eu sinto que o Senhor tá querendo me dizer algo. Que esse é o momento de eu realizar o meu sonho de ser mãe. É dessa forma mesmo, Senhor? Então eu pedi muito, muito, muito. Eu orei muito. Falei, Deus, se for pra ser que o Senhor abençoe, se não for, tá nas tuas mãos. Eu não quero que seja algo egoísta. E tudo foi se confirmando. E hoje eu vendo tudo isso realizado, é muita gratidão. Eu tenho razões para ser grata todos os dias. Quando eu olho pra jabuticaba, gente, eu sou grata. Quando eu olho pra aquela amorinha que nasce, eu me sinto abençoada. Então a gente não precisa de grandes coisas, sabe? A gente pode ver o cuidado de Deus em pequenas coisas. E você imaginar isso é lindo. Porque eu me vejo anos atrás imaginando a mesma coisa. E eu tenho certeza que quando você chegar lá, você também vai olhar pra tudo isso com essa gratidão a Deus. Sim, com toda certeza. Ah, eu sou sonhadora. Eu sou uma pessoa sonhadora, assim. E eu imagino. Romântica também. Eu sou muito romântica. A sonhadora são romântica. Eu sou romântica. Mas eu também peço pra... Eu falo pra Deus que se não for da vontade dele, que ele acalme meu coração. É. Que seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, acalma meu coração. Então eu quero ter uma família grande. Eu quero ter uma casa com o meu quintal, com as árvores, com as plantas. O pessoal da internet tá me chamando de tia das plantas. Com a horta lá, né? É, que eu amo flores, verde, natureza. Eu sou apaixonada, assim. Eu moro num bairro aqui em São Paulo que é super bem arborizado. Que já era uma vontade minha. Eu falava pra minha mãe, nossa, meu sonho é morar numa casa arborizada, numa rua que tenha bastante árvores, que seja arborizado, que tenha pássaros. E hoje, graças a Deus, eu acordo com o barulho dos passarinhos. Também acordo com o avião, mas os passarinhos também. Então eu foco muito nisso. E pro meu futuro eu quero isso também. Eu quero essa conexão dos meus filhos com a natureza e principalmente com Deus. E pra mim, nossa, ir na varanda, assim, quando tiver minha casa, né? No meu quintal, o sol batendo no rosto, você vendo as pequenas coisas da vida, assim, o mais simples. A jabuticaba, a flor florindo, a chuva caindo, aquele cheirinho de terra molhada. Eu quero isso. E às vezes eu também penso assim que, igual eu sou de uma família que meus pais foram divorciados, né? Eles se divorciaram. Afetou, de certa forma? Você acha, na sua criação, na sua forma de ver o casamento, na sua infância? Afetou. Eu era muito novinha, né? Eu não lembro a minha idade correta, mas eu lembro que eu sofri muito. Só que ao mesmo tempo que eu... Que foi algo negativo pra mim, foi positivo também. Eu vendo a minha mãe, a mulher forte, determinada, guerreira, que criou dois filhos praticamente sozinha, que bateu no peito e conseguiu dar a criação que hoje, graças a Deus, eu e meu irmão, assim, nós tivemos... Ah, e vocês não passaram dificuldade? Passamos. Só que o principal nunca faltou, que foi o amor, que foi o respeito, que foi a educação. Eu lembro que em momentos de dificuldade, minha mãe falava assim, estudem, estudem, porque eu posso não deixar uma herança pra vocês, só que a educação eu vou deixar. E a educação é algo que ninguém nunca vai tirar. É, o exemplo, o princípio. O exemplo, principalmente. Então, por... Eu lembro que um tempo assim atrás, eu era muito... Ai, não vou casar, vou ser solteira, não quero homem na minha vida, tô ótima desse jeito, tô conquistando as minhas coisas. Mas como uma boa romântica que sou, né? E hoje eu já penso ao contrário. E eu acho que tudo na vida é assim, tem duas possibilidades. Ou você querer repetir algo que foi um exemplo pra você, ou você querer mudar. Igual, eu vi as dificuldades... Ai, Jac, mas quer dizer que se você estiver infeliz no seu relacionamento, que estiver te machucando, você não vai se separar? Não tô falando isso, tô falando... Igual, pra minha mãe foi algo bom pra ela, que já tava desgastado, tava fazendo mal pra ela. Então, mas... Eu quero mudar. Ao invés de ter o objetivo de... Não, pra mim é natural os pais divorciados, eu não quero que isso seja normal pra mim. Eu quero lutar até o final, eu quero tentar ter essa família sem o divórcio, sem nada. Sim. Que no fim, que é o plano de Deus, né? Sim. Quando a gente tem dúvida, né? Por mais que a gente tenha exemplos dentro da nossa família, e cada caso é um caso muito específico. Então, quando a gente tem dúvida, pelo menos eu, eu me apoio na palavra. O que Deus quer de mim? A partir do momento que a gente casa, que a gente lute até o fim, que a gente veja a conversão do nosso parceiro, caso ele não seja convertido, né? Mas também existe casos em que os dois não entram em comum acordo, em que aceito o divórcio, né? Então, é muito complexo e que a gente deve apoiar, né? Na nossa própria história, com o respaldo de Deus, com o respaldo da palavra. É um assunto muito complexo. É. Porque, igual eu que era criança e vi minha mãe se divorciando, eu sofri. Com o divórcio dos meus pais. Mas eu vi o quanto que aquilo foi libertador pra ela. Como mulher, como ser humano, como... E com certeza ela tentou muita coisa antes disso acontecer. E foi algo que ela descartou, né? E eu lembro... Hoje em dia as pessoas descartam com muito mais rapidez. Isso, pra mim, esse é o grande X da questão. É você tentar, você se dedicar, você dar o máximo, mas quando você vê, não dá mais, ok. Agora, a grande questão é quando você nem tentou. Ai, como se fosse uma roupa. Ai, não gosto mais. Cansei, quero outro. Então, isso pra mim é algo que não entra na minha cabeça. Algo descartável. Agora, minha mãe, ela batalhou. Ela orou. Ela foi, 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 foi. Chegou num momento que... É um assunto delicado. Porque eu sempre falo, igual ela falou pra mim, igual ela sempre falou pra mim, faça o que te fizer feliz, que o seu coração sentir paz. E eu, eu lembro perfeitamente do tanto que ela batalhou, que ela lutou, que ela orou, que ela pediu discernimento. É, Deus vai direcionando e sabendo, né? Melhor pra cada um. Sim. Viver não é fácil. Ainda mais com ouvir o que Deus quer da nossa vida, do... É difícil. É mais difícil sem Deus, pode ter certeza, né? Com Deus, é difícil porque a gente está em crescimento constante. Então, pode parecer mais difícil pra quem está de fora. Mas é um crescimento, um corrigir que é agradável, que você se sente útil, que você se sente melhor. Você falando isso, até me lembrou até uns questionamentos de algumas pessoas em relação não só a minha vida, mas a vida do cristão, a vida da pessoa que até mente a Deus, de... Uai, mas você não... Você não está com Deus? Por que a sua vida está tão difícil? Por que você está passando por dificuldades? Muitas vezes, quem é de fora, acha que ter Deus nas nossas vidas, seguir a palavra de Deus, é viver num mar de rosas. E Deus, na Bíblia fala, Deus falou que nós íamos passar por dificuldades também, mas que Ele venceu e nós também venceremos. Então, muitas vezes... Não é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Então, muitas vezes, quem está de fora quer usar isso, tipo, ah, cadê seu Deus? É. Deus não está comandando tudo? É, nossa, a pessoa está com uma doença, é incurável, é, mas o Deus não é o que faz o milagre? Cadê o milagre? Ele está passando dificuldade? Cadê Deus? E Deus não é que... Deus não prometeu pra gente só dias de vitórias. Teremos as lutas e também teremos as vitórias. Mas é muito mais reconfortante quando a gente tem a palavra de Deus. Com certeza. Quando a gente está firme num propósito. E quando eu vim pra São Paulo e eu estava... O problema passa a não ser angustiante. A dificuldade passa a não ser angustiante, né? Aquele obstáculo passa a não ser mais intransponível. Às vezes, a gente, sem Deus, gente, uma pedrinha desse tamanho parece um absurdo da gente passar, a gente tropeça, o pé dói. Ai, meu Deus, que dificuldade. Quando a gente está com Deus, a gente se depara com uma muralha e a gente fala, eu acho que dá pra pular. E Deus fala, não, você vai pular, você consegue, vou te dar um impulsinho aqui, você vai. A gente sente muito mais confiança, mais capacidade e a gente consegue ultrapassar. Então, os problemas que parecem imensos se tornam pequenos. Sim. O gigante, né? É. Com a pedrinha que derrubou o gigante. Pois é. É Deus na nossa vida. Eu não consigo imaginar o que seria de mim sem Deus. Porque é exatamente o que você falou. Quando aparecem as dificuldades, eu me apego a Ele mais ainda. E eu acalmo o meu coração e eu falo, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no comando de tudo. E eu fico pensando, e se eu não tivesse Deus? Se eu não tivesse Deus dentro do meu coração? Eu não consigo nem imaginar, porque isso pra mim é algo inalcançável. É algo que nunca aconteceu e em nome de Jesus nunca acontecerá. Que eu falo, Deus está presente em cada segundo da minha vida. E muitas vezes essa dificuldade, Deus coloca no nosso caminho. Pra que a gente se, né? Chegue mais a Deus. Pra que a gente se aproxime mais de Deus. Muitas vezes a gente vai se sentindo, né? Com um certo poder. Ah, isso aqui eu consigo alcançar, isso eu já posso fazer por mim mesma. E Deus nos dá um puxãozinho e fala, poxa, isso aqui que ela acha que sabe fazer tão fácil, que vai conquistar tão fácil. Deixa eu mostrar que não é tão fácil assim. Ela está se esquecendo um pouquinho de orar. Ou está se esquecendo um pouquinho de agradecer. Então, olha, alguns probleminhas, algumas dificuldades, é Deus enviando pra gente, pra que a gente se aproxime mais dele. Outras não, outras dificuldades a gente que vai buscar, porque a gente sai do caminho, né? E isso acontece realmente. Então a gente está fora do nosso propósito. Quanto menos paz a gente sente na nossa vida, é um sinal que a gente está mais longe do nosso propósito. Do propósito que Deus tem pra nós. Então, sabe, aquela coisa que você deseja tanto e nunca está alcançando, e aquilo está te irritando demais. Aquilo está fora dos planos de Deus. Deus tem planos melhores e maiores. Então a gente não precisa ter medo, né? De se aproximar de Deus, né? Porque ele não vai realizar aquilo, ele quer realizar algo melhor. A gente tem que ter essa confiança. A gente já viu tantos testemunhos, gente. E mesmo, né, por mais que a gente tem que crer sem ver, mas nós já temos tanto pra ser visto, tanto pra ser lembrado. Tantas pessoas, tantas pessoas que alcançaram milagres, que alcançaram coisas que aparentemente inatingíveis, né? Pela fé. Sim. Então, não duvidem, confiem a todo tempo, persistam, né? Sim. Uma coisa que eu vejo que acontece e que eu me cobro muito pra não deixar que isso aconteça comigo também, é quando a gente, infelizmente, a maioria das pessoas só lembram de Deus quando está num momento de dificuldade. E aí, lembra, ora, clama, chora, se aquebranta na presença do Senhor e aí Deus entrega. E aí, na hora que está naquele momento bom da vida, desfrutando do bom e do melhor, esquece de Deus. E aí, vai se distanciando de novo e aí vem a dificuldade de novo. Sim. Então, eu sempre que eu estou assim, se eu estou na peleja, eu lembro de Deus. Se eu estou na vitória, eu começo... Epa, peraí, quem me colocou aqui? Por isso que eu falo, Senhor, toda honra e toda glória a Ti me diminua, mas para que Tu cresças, para que as pessoas ouçam, escutem a Tua palavra através da minha vida. Se hoje eu tenho esse reconhecimento, se hoje tudo que eu tenho na minha vida, não é... Eu me esforcei, mas Deus me abençoou. Se não fosse a vontade de Deus, isso não ia acontecer. Claro, tenta gente que se esforça e não alcança, né? Sim, com toda certeza. Então, é lembrar de Deus em todos os momentos, não só nos momentos difíceis. Isso, com toda certeza, vai nos dar mais força e mais vitórias. Até porque uma coisa que eu me pego muito em Deus é na questão assim, às vezes eu quero muito algo. Só que talvez eu nem seja preparada para isso. Então, não é que meu milagre está... Nossa, Deus, está demorando meu milagre, hein? Às vezes Ele está te protegendo. Está me protegendo e me preparando. Porque imagina, se Deus... Faça essa pergunta para você. Se Deus entregasse hoje o seu milagre, o que você tanto pede para Deus, você estaria preparado para administrar esse milagre? Você não ia deixar esse milagre sair da sua mão, escorrer entre seus dedos? Você precisa estar preparado. É a mesma coisa de você não ter um chão fértil e plantar. Vai dar fruto? Não vai! Então, acalma o seu coração. Deus está te preparando para você receber o seu milagre. E quanto mais você se dedicar, mais se aproximar dEle, mais rápido irá chegar. E muita coisa também não faz parte do nosso propósito. Eu falo, quantas coisas hoje eu agradeço a Deus por Ele não ter me dado. Por Ele não ter realizado lá atrás. Eu falo, gente, Deus, muito obrigado que o Senhor sabia que não era o melhor para mim. É igual mãe. E eu não. E naquele momento eu perguntei para Deus, por que Deus? Por que eu sou tão boa? Por que não realiza isso para mim? E hoje eu falo, ainda bem. Então, muitas vezes a gente está passando por esse momento. Tem pessoas nos assistindo passando por esse momento questionando Deus. E essa pessoa vai entender lá na frente. Então, a gente tem que realmente agradecer em todos os momentos. Quando Deus está dando e quando Ele não está dando. Porque muitas vezes aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para nós. Não é? Às vezes a gente está falando, ô Senhor, abençoa, é o meu sonho. E aí Deus está falando, ih, minha filha. Estou te livrando. Estou te livrando. Estou te livrando do que você está pedindo. Não é? E você falou isso. Eu lembrei perfeitamente da minha mãe. Eu na minha adolescência, assim. Eu vou fazer isso? Eu quero fazer aquilo? Eu falo, não, você não vai fazer. Ah, porque você é chata. Você não deixa eu fazer nada. Aí hoje eu falo, mãe, graças ao bom pai. A senhora não deixou eu fazer isso. Porque imagina hoje eu assim, 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 assim. Que eu queria, naquela época aborrecente. Queria piercing, queria fazer umas tatuagens, nada a ver. Então, você vê que por mais que ela falasse, ah, faz o que seu coração mandar. Ela também te ensinava, te direcionava. Porque muitas vezes os pais são tão permissivos. Ah, faz o que você achar melhor. Agora, esquecem desse outro lado que sua mãe tinha, esse bom senso. De também direcionar, ah, filha, acho melhor não, isso aqui e tal. Porque hoje em dia a gente agradece, né? Sim, mas esse faça o que seu coração mandar é só depois que eu fiquei adulta. E comecei a comandar a minha vida. Porque antes que eu não, que eu era... Coração de adolescente é complicado. A gente não entende ele direito. Ele tá meio em turbulência. Mas até hoje, assim, mesmo ela falando, faça o que seu coração mandar. Que eu, igual eu falo, hoje eu sou independente. Moro sozinha. Minha mãe mora em outro estado. Eu não faço nada sem a permissão dela. Eu posso estar com uma passagem comprada de uma viagem assim que eu sempre sonhei. E se ela falar, minha filha, não tô sentindo paz no meu coração. E eu vou dar tudo. Eu não falo, eu não faço. A palavra da minha mãe, eu acredito muito, assim, eu confio muito. Eu sou... Tem até esse respeito de tudo que eu vou fazer. Mãe, vou fazer tal coisa. Filha, não tô sentindo paz no meu coração. Falei, hum... Hum, que você já sabe. Falei, mãe, precisa falar mais nada não. Tá cancelado. É. Eu lembro que eu fiz a... Fiz rinoplastia recentemente. Você teve dúvida? Teve medo? Você pediu adeus também? Muito. Muito. E eu falava bem assim. Vou contar uma coisa que aconteceu. É... Eu tenho uma memória muito fraca, assim. Muito... Esqueço as coisas muito fácil. E aí... Ai, o... Os meus fãs me chamam até de Dória, assim. Que eu esqueço algumas coisas bem importantes. Não vai esquecer que você gravou, que falou tudo isso hoje. Ah, não. Eu vou te lembrar. Mas, igual, quando eu fui fazer a cirurgia do nariz, eu pedi muito pra Deus, assim. Senhor, se não for da tua vontade, tira do meu coração. Porque eu tinha... Primeiro que eu tinha que corrigir um desvio de septo. Então, era uma parte funcional. Mas também ia fazer a estética. E eu falava... Ficava com aquele medo de... Ai, vai que eu mexo e piora. Ou tenham, sei lá... Uma dificuldade. É, na hora da cirurgia, aconteça alguma coisa. Por quê? Eu me questiono muito isso também. Porque eu tenho também... Eu trabalho com a estética desde pequena, né? A minha imagem sempre foi usada pro meu trabalho. Sim. Então, eu me cobro muito com relação a não deixar a vaidade sobressair o meu propósito. Ver até que ponto é o meu ego, a minha vaidade falando. E eu também tenho um desvio de septo que eu tenho que corrigir. E eu fico assim, pra... Deus, eu devo mesmo? E eu fiquei tão medrosa com questão de cirurgia. Depois que eu fiquei mãe, então... Eu fico pensando... E se der alguma coisa na hora da anestesia? Será que... Então, eu tô nesse processo. Cirurgia não é brincadeira. Então, me conta, me conta como que foi. Que eu tô bem nessa fase aí, ó. Cirurgia não é brincadeira. Já fui até lá ver o seu médico. Fico, veja. Ó, tô lá, seguindo ele. Mas eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Que cirurgia não é uma coisa, assim, que você decide do dia pra noite. E vou fazer por... Ai, porque eu quero ficar assim, assim, assim. Tem que ser algo muito bem pensado. Muito bem planejado. Tem que ir atrás de excelentes profissionais. Porque é a sua vida. E eu fico pensando... Já aconteceu diversas vezes. De uma pessoa morrer na hora de uma cirurgia simples. Que você olhar e falar... Nem precisava. Nem precisava e morreu e perdeu a vida. Então, por anos, eu adiantei. Antecipei. Adiei essa cirurgia com medo. E aí, eu lembro que eu contei pra minha mãe. Ela falou, filha, estou em oração. Vai dar tudo certo. Desde o primeiro momento, assim. Ela foi muito positiva. Confiante, assim. E aí, eu tava com medo. Contei pra ela. E ela me depositou uma confiança. Ela falou, é Deus falando através dela. Falei, uhul! Falei, vai dar certo. E aí, fui pra Maringá, que eu fiz a cirurgia. Eu ia lá no Maringá, Paraná. Mesmo assim, eu orando e falando. Senhor, falta tantos dias pra cirurgia. Se não for da tua vontade. Faz alguma coisa pra eu me mostrar. Faz alguma coisa. E orando e orando. Falei, Senhor, que eu não entre nessa sala de cirurgia. Se não for da tua vontade. Chegou num dia. Um dia antes da cirurgia. O médico cancelou. Você falou, é agora. Chegou um dia antes da cirurgia. O Mariano operou numa sexta. Eu operei num sábado. E aí, fui levar o Mariano pra operação. E aí, ele foi e o médico falou assim. Ah, já que você tá aqui, amanhã você vai operar? Deixa eu já ver. Preenche aqui. Tipo, fuma? Bebe? Tem alergia? Aquelas perguntinhas de rotina. Ah, deixa eu ver seu coração. Aí, ele parou. Na hora que ele colocou assim, eu falei. Vixe, esqueci de falar que eu tenho um sopro. Esqueci. Esqueci. Fiz uma bateria de exames. E aí, é obrigatório eu fazer exame do coração se você tem mais de 30. Menos de 30, só se tiver alguma questão mesmo de saúde. Sim, sim. Daí, ele nem pediu. Ele perguntou e eu falei. Ah, tem nada não. Tudo tranquilão. Esqueceu do algo essencial. Ah, esqueci. E aí, o médico falou assim. Não, você não pode fazer a cirurgia antes da gente fazer uma... Um eletro. Um eletro, tudo, pra ver se é tudo certo. Porque você tá me falando que é algo tranquilo. que não afeta na sua vida, mas eu não posso te levar pra sala de cirurgia se você... Vai que isso pode interferir e você morra na mesa. Ai, Jesus. Ah, e na hora que falou isso, eu falei. Falei, Deus, és tu? Falando que não é pra fazer, tem problema não. Esse é o momento. E aí, eu lembro que em momento nenhum, eu fiquei angustiada. Eu falei pra minha mãe. Falei assim, mãe, eu vou ter que fazer uma... Uma... Não. Um eletro. Um eletro agora, de última hora. Vou tentar achar um encaixe no hospital, que minha cirurgia já é amanhã. Se eu não conseguir fazer o eletro, eu não vou fazer a cirurgia. E se eu não fizer amanhã, eu não vou fazer, que é uma resposta de Deus. E se no eletro ele ver que tem alguma coisa e falar também que não é pra eu fazer, tá tudo certo. Fui tranquilona lá, consegui um encaixe, fiz o eletro. E aí, nossa, mas não sei o quê, não sei o quê. E eu... Falei, fui eu que pedi. Se for pra acontecer alguma coisa, que aconteça antes de eu entrar nessa sala. E aí, deu tudo certo. Falou, não, realmente é um sopro seu de nascença, que não interfere na sua vida. Tô tudo certinho, vamos fazer a cirurgia. Falei, hum... Viu? Pedi. E isso foi algo, assim, que eu me surpreendi com a minha tranquilidade. Sim. Porque eu queria muitas... Quando eu falo, queria muita cirurgia, que eu tava ansiosa já pra ver o resultado. Sim, sim. Pra ver essa transformação. E aí, na hora que falou, talvez você não possa operar, porque tem que conseguir um encaixe pra você fazer um eletro. Falei, não tem problema nenhum. A gente cria expectativas, né? A gente tem sonhos, tem vontades. Mas quando a gente deixa realmente nas mãos de Deus, mesmo que a resposta dele for contrária, a nossa... Sim. A gente aceita e se sente em paz, né? E eu lembro que quando o médico deu o resultado e falou, não, tá tudo certo, vamos fazer, eu falei, é mais do que a resposta de que eu possa acalmar o meu coração. Então, eu fui felizona, voltei felizona, porque eu tava muito calma. Primeiro, porque o que eu sempre falei, não, se for pra acontecer alguma coisa, senhor, que aconteça antes de eu entrar nessa sala. Sim. Coloca um empecilho, que cai uma tempestade, cancela essa cirurgia, que não... Sim, sim, sim. Qualquer coisa. E aí, na hora que apareceu isso, eu falei, hum... Tudo bem, senhor. Tá tudo bem, obrigada. Tá tudo ótimo. E aí, quando deu a resposta, eu falei, ah, agora é acalmar o meu coração e... E... E deu tudo certo. E agora eu curti os narizinhos. Curti. Tudo certo, graças a Deus. E você não tem problema nenhum em falar sobre isso, né? Eu vi você falando nas redes sociais, acho que com os seus seguidores, tirando dúvidas. Sim. Se abrindo, porque as pessoas têm dúvidas. É, dúvidas realmente, curiosidades, né? Eu não... Tudo que eu... Igual, às vezes as pessoas falam, mas assim, ah, você mexeu na sua boca. Não mexi na boca. É que quando você faz a rino, a boca fica paralisa... Muda, né? Muda a distância. Ele vai soltar o sorriso, mas fica travado. Eu lembro que quando eu fiz a rino, o meu dente nem aparecia na hora que eu sorri, até pra escovar o dente era difícil, porque... É uma certa proteção até pra recuperação da cirurgia. Exatamente. O próprio corpo já se trava. Que o nervo, a musculatura da boca fica paralisada. É normal, vai soltando aos tempos, ao decorrer dos dias. E eu não tenho problema. Ah, vou colocar botox. Gente, ó, coloquei botox, não sei o quê. Eu gosto de falar... Eu não gosto de ser... Eu gosto de ser exatamente quem eu sou. Verdadeiramente, sem aparecer do nada. Assim, nossa, mas o que aconteceu de diferente? Tem algo diferente? Eu falo abertamente, porque quando eu tomo a decisão de fazer algo em mim, eu já tenho muita certeza do que eu quero fazer e eu já tô muito confortável com isso. Eu acho que o problema é quando você faz algo e não tá confortável pra transferir, pra mostrar pras pessoas. Eu tenho... Eu sou super medrosa, assim, em me mudar o meu corpo, assim, mexer, sair mexendo em tudo. Então, quando eu opto, eu faço, eu gosto de mostrar, não pra incentivar, mas pra gente incentivar, porque, igual, a cirurgia que eu fiz, a rinoplastia, eu passei por... A equipe do médico, do doutor Guilherme, tem psicólogo. Então, antes de você fazer a cirurgia, você faz a consulta, você fala quais são as suas expectativas e tal, e tal, e aí você é encaminhado pra um psicólogo. E este psicólogo vai entender se, de fato, é algo que você quer porque é seu, ou é algo que alguém colocou na sua cabeça. Ah, eu quero fazer a cirurgia do meu nariz porque... Exemplo, meu namorado falou que eu vou ficar mais bonita. Ela falou, olha, você... A gente não vai fazer. Nós não vamos fazer a cirurgia, porque a probabilidade disso, de você não alcançar o que o seu... Primeiro, já tá errado que não é algo seu. É, fazer pelo outro. Sim, então, eu sempre falo muito de... De tomar cuidado com tudo que você vai fazer pra interferir no seu corpo, porque interfere na sua vida. Mas... E sempre bater nessa tecla de, gente, cirurgia não é brincadeira, não. Não tem isso de, ai, não tô feliz, vou ali, faço isso, amanhã faço aquilo, faço... Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter cautela na hora de escolher os profissionais, tem que ter certeza de fato se é isso que você quer fazer. É ter bom senso, cautela. Ter bom senso. E não fazer disso a prioridade na vida, o vício. Eu acho que a gente tendo consciência, cuidar, né, do nosso exterior também faz parte. Não é porque a gente é temente a Deus, porque colocando Deus em primeiro lugar, a gente cuidar da nossa saúde física, praticar um exercício, se importar da forma com que a gente se veste e manter-se em forma, isso não pode ser visto como algo errado. Não é superficial, é o nosso exterior, mas faz parte do nosso ser, né? Então, a gente se gostar, a gente se amar, a gente se olhar no espelho, estar bem com a gente mesmo, isso é um jeito de demonstrar o nosso amor, não só por nós, pela criação de Deus também. É ter um cuidado, né, da forma com que a gente se alimenta. Então, muitas coisas que são vistas como superficialidade, como vaidade, tem que ser encarada de uma forma mais natural e é como um autocuidado, é cuidar do nosso exterior. Faz parte do nosso ser, gente. Isso não é pecado. Agora, colocar isso em primeiro lugar, antes de tudo, fazer disso a prioridade, um vício, uma loucura, aí sim. Agora não. A gente ter a consciência do papel de cada coisa, colocando Deus em primeiro lugar, tendo tempo de oração, tempo de se aprofundar, né? E levar... Sim. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que a gente não vai cuidar dele? É. E eu sou super a favor de você se olhar no espelho e... Ai, vou hidratar o cabelo, fazer uma escova. Ah, vou no salão. Eu falo que salão, gente, é uma terapia. Porque você sai de lá, você se olha e fala, nossa... E muitas vezes eu falo até pras minhas seguidoras que se cuidar não tá 100% ligado à quantidade de dinheiro que você tem. Porque muitas vezes eu recebo assim, eu faço lá enquete. Você já se cuidou hoje? Bom, no interior eu hidratava o cabelo com babosa. Sim, e é maravilhoso. E com a minha babada, com o cabelo do pé. E aí eu coloco assim, já se cuidou hoje? Já se amou? Porque, igual eu falo, pra mim, muda completamente o meu dia quando eu acordo. Tira esses 40 minutinhos pra fazer meu devocional, pra tomar meu cafezinho, pra respirar e pensar em mim. E me cuidar também. Tomar minha água, hidratar meu corpo e tal. E aí as pessoas falam, ah, você fala isso porque você tem dinheiro. Quando eu falo pra vocês se cuidarem, se amarem, é você tirar um tempo. Porque na correria do seu dia a dia, com o seu marido, com o seu trabalho, com o seu filho, você fica tão sobrecarregada que você esquece de tirar um tempo pra você ler um livro. Pra você fazer uma caminhada. Não é, ai, vai num salão de beleza. É hidratar seu cabelo com a sua babosa, com um olhinho de coco, com algumas coisas assim que não precisa 100% de dinheiro, não. É você parar, já que tirei 15 minutos pra não fazer nada. Mas são os meus minutos. Pra eu sentar, respirar, pra eu ler um livro, pra eu assistir um filme. Mas são os seus minutos. Sim. Não é você fazendo algo em prol de alguém. E isso pra mim é muito importante. Eu sempre incentivo isso. É quando eu recebo mensagem, ah, porque você tem dinheiro. E você tomar uma aguinha pra se hidratar. Fazer uma caminhada ao ar livre. Tirar um minuto pra respirar. É. Se desligar do mundo. Isso melhora muito. Quando eu acordo já na correria, eu sou outra pessoa. É, eu também. Eu acho que se eu... E muitas vezes eu acabo acordando e programando o meu dia. E, enfim, eu falo que o Henrico acorda mais cedo do que eu imaginava que ele ia acordar. E a ordem do dia muda. E eu preciso parar, mesmo que seja no meio do meu dia, pra me centrar de novo. Falar, opa, não deixando ir no modo automático. E, às vezes, a gente leva uma vida inteira no modo automático. Sem se perceber. Sem ver sentido na vida. Sem saber o porquê está fazendo aquilo, vivendo aquilo, passando por aquilo. Sem se perceber. Então, faz parte do autocuidado a gente olhar pra gente mesmo. A gente se perceber. O autoconhecimento é isso também. A gente conhecer o que está nos entristecendo. O que está tirando a nossa paz. E se a gente faz isso ainda junto com Deus, é sucesso, gente. É sucesso. Com toda certeza. Você falando disso de tirar um... Eu falo muito sobre tirar um tempo pra gente. E eu lembro que isso começou a acontecer na minha vida quando eu me deparei com uma situação que eu estava trabalhando como modelo fixa de uma empresa que eu ia de segunda a sexta. Era super cedo. E eu me deparei numa situação que eu só trabalhava e dormia. Trabalhava e dormia. Porque eu trabalhava, na época, com modelo fixa de segunda a sexta. E, no sábado, eu estava na Record também trabalhando. E aí, o único dia que eu tinha era domingo. E aí, domingo, eu ia fazer o quê? Arrumar a casa, lavar a louça. Naquela correria, eu estava parando de viver. De viver os prazeres da vida. Só trabalho, 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 trabalho. E eu comecei a olhar pro lado, assim, na hora que eu estava no trabalho. E eu via que estava todo mundo no modo automático. E já chegava, sete e meia da manhã, reclamando da vida. Ah, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu preciso mudar isso. Aí, eu li o livro chamado Milagre da Manhã. Ah, sim, já vi também. E aí, eu tinha que, sete e meia, eu tinha que estar no trabalho. E aí, o livro fala pra você tirar os minutos antes de você começar. Igual, que horas você tem que estar no trabalho? Sete e meia. Você tem que acordar seis. Que acordava, sei lá, cinco. Acorda cinco. Ah, mas acordar cinco horas da manhã. É cedo demais. Então, começa a acordar, nem que seja quinze minutos antes das seis. Exemplo. Você tem que acordar seis. Acorda quinze pra seis. Mas nesse quinze pra seis, você tira pra orar. Você tira pra ficar sentada ouvindo os passarinhos. Você fica lendo alguma coisa. São quinze minutos seus. E eu comecei assim, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu fui ver, eu acordava cinco da manhã, fazia o meu devocional, me exercitava, chegava no trabalho. Outra energia, né? Outra. E as pessoas assim, Jaquim, sete e meia da manhã. Daí você, como que você tá assim? Você falou, poxa, eu acordei às cinco, hein? Gente, já malhei, já orei, já comi, já tomei café, tô ótima, a vida é linda. Ah, não. Que isso. Aí as pessoas falam, como é que você tá ganhando essa energia toda? Então, mas... E você sabe que nos momentos que eu mais tive revelação, que foi um momento meu de conversão minha, do meu esposo, enfim. Eu também, eu acordava às cinco da manhã e até o meu esposo ainda não tinha se convertido. Eu falava, nossa, você precisa dormir. Você só fica em oração, só fica em oração. Pra que acordar essa hora? Precisa dormir. E foi o momento que eu mais estive próxima, que eu dormia menos e que eu estava mais revigorada, mais cheia de energia, de vontade. Por mim, eu acho que eu acordava até antes. A oração da madrugada tem muito poder. Nossa. Eu lembro que minha tia também que me ensinou a... Igual, ela fala assim, filha, quando você tiver uma causa, assim, muito... Quando você quiser agradecer ou quando você tiver um propósito, começa a orar três da manhã. A oração da madrugada, três da manhã, ela é muito forte. Quantas vezes eu estava em alguma... Botava pra despertar. Botava pra despertar e às vezes aconteceu de eu estar em algum evento, assim, viajando, aí saio do evento, tô voltando pra casa e aí três da manhã, parava, em qualquer lugar que eu estava e fazia a minha oração. E olha, é revigorante. Quando você tem um propósito com Deus e muitas vezes a gente fica esperando Deus entregar o nosso propósito e esquece de ter um propósito com Ele, de se dedicar a Ele, de orar, de pedir, de agradecer, de, igual, acordar cinco da manhã pra você fazer sua oração, você tá se sacrificando, porque você tá deixando de dormir pra agradecer, pra orar. E isso também é muito importante. É reconhecido, né? Deus reconhece os nossos esforços, sabe? Nossa, se reconhece. Assim, então eu fui criada na base de oração da madrugada, tá ruim, agradece, tá bom, agradece. Deus sempre foi. Próxima vez que eu colocar pra despertar, eu vou mandar uma mensagem aí, tá acordada aí. Ai, eu já fiz isso com amigas, de fazer o propósito, o grupo da oração, três horas da manhã, o apóstolo também da igreja às vezes tá em alguma campanha, e aí três da manhã, assim, duas e quarenta e cinco, ele já manda, vamos entrar em oração, aí eu levanto junto e oro, eu tenho, ai, Deus é muito maravilhoso, assim, dá, acho que a gente aproxima, a gente, é, começa a juntar as pessoas que têm o mesmo propósito, que tem a, a comunhão mesmo, né, o espírito, e ai, graças a Deus eu tenho amigas que falam, já que vamos na igreja, já que tô passando por uma dificuldade, vamos orar, eu tenho amigas que me mandam, às vezes eu acordo, já tem a oração do dia, já tem o, a mensagem do, de uma passagem da Bíblia, tá precisando de alguma coisa, amiga? Ai, tô passando por uma dificuldade, vamos orar juntas? Vamos, isso é tão gratificante, porque quando eu cheguei em São Paulo, tinha muita amizade pra ir pra festa. É. Eu falava, nossa, não tem uma pessoinha pra me chamar pra ir numa igreja? Pois é. Tanto é que eu comecei na igreja aqui em São Paulo sozinha, porque ninguém me convidava, eu comecei a ir sozinha, até que chegou um dia que uma alma divina, uma contratante ainda me convidou pra ir na igreja dela. É, amizade boa é essa, gente, é a que te eleva, que te aproxima de Deus, fiquei atenta às amizades, às influências, né, externas, o que muitas vezes parece que tá nos levando pra um caminho e tá levando pra outro. Amiga, amizade pra convidar pra ir pra festa, pra beber, pra fazer as coisas assim do mundo, é o que mais tem. É. Agora tem que prestar atenção naquelas que te aproximam de Deus. Sim. Que é ali na proximidade de Deus que a gente vai deixar de se sentir sozinha. Sim. Não é rodeado, às vezes, de uma série de amizades que tá te levando pra um outro caminho. Às vezes a gente, né, se adapta às amizades, ao ciclo que a gente vive, pra se sentir mais parte do mundo, né, mais parte de, daquelas amizades mesmo, mais próximas, né, e acaba se distanciando de Deus. Sim. Então, muitas vezes é preferível a gente estar sozinha do que mal acompanhada, aquela velha frase. Frase de mãe, né. Não vale só pra, né, cônjuge, pra esposa, principalmente pra Deus. Sim. Né. E, às vezes, a gente foca tanto no nosso relacionamento, no namoro, no casamento, e esquece também de olhar pras amizades, né. Uhum. E, muitas vezes, é, são as amizades que tá te levando pra outro caminho, te puxando pra baixo, ao invés de puxar pra cima. Sim. Que tá só, e eu falo muito isso também, de prestar atenção e se valorizar, valorizar as pessoas que estão ao seu lado e ficar atenta a quem está te colocando pra baixo, de quem só te, é, te critica. Sim. De que nunca elogia, não só, não é só o namorado, o marido, não. Tem muitas amizades, muitas, assim, que até dá uma da minha rotina, que eu ouço amigas minhas falar, ai, porque fulana só vive falando que eu tô feia. Uhum. Fulana olha pra minha cara e fala, ah, você tem que fazer isso, ah, você tá horrorosa. Gente. E não são amizades saudáveis. Então, a gente tem que ficar atentas. É. E atentos. Todos. Exatamente. Olha, agora eu quero que você deixe uma mensagem final, já falamos sobre tantas coisas, às vezes, eu não sei se eu deixei de perguntar algo que você gostaria de falar, de compartilhar com as pessoas, e deixar uma mensagem final, que você foi tão esperada, tão esperada, tão esperada, que vão pedir bis, eu já sei, eu já sei que vai ter muita pergunta, ah, mas você não falou isso, eu quero saber aquilo, vai ter o repeteco, tá, fiquem tranquilos. Mas a gente conversou, hein? Nossa, nem sei quanto tempo que a gente tá aqui, já perdi de vista. É, eu falo bastante, você também gosta de falar, mas foi ótimo, foi super, parece que realmente a gente tá na sala de casa, tomando um cafezinho e contando sobre as coisas da vida, eu amei demais. Em momento nenhum me senti, estou sendo filmada, senti eu compartilhando a minha vida, a minha experiência com você. A mensagem que eu deixo pra vocês que estão nos assistindo é, tenha calma, acalme o seu coração na presença do Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, tenha certeza que tudo tem um propósito, que eu tenho certeza que tudo dará certo. Deus se faz presente em cada situação. Para um minuto e agradeça, por mais difícil que seja, já que eu não tenho que agradecer, tem. Agradeça, agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela casa que você tem, pela água que você toma, pelas pequenas coisas. E tenha certeza que tudo dará certo. Por mais difícil que seja, acalma o seu coração e acredite que o Senhor está no comando da sua vida. Muito bem. É o que eu levo pra mim. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Onde o vento está. Só vivo este mundo. Se for em troço. É. Não, mas eu amo o começo deste louvor, porque ele fala mesmo assim, menino, tanto que eu já chorei louvando. Nossa, é muito forte. Não quero interromper o teu silêncio ao pai, mas é só orando que eu encontro paz. O tempo da aflição quer acabar com a sede da minha adoração. O mundo é um oceano. Meu pai é um... Mariana não canta nenhum louvor, não? Canta, ele gravou, inclusive, um recentemente, o... Eu te agradeço? Eu te agradeço? Não. Não. Qual que é o que ele gravou recente, gente? Que... Jaqueline... Jaqueline... É um louvor... Nossa, é um que é um... Eu não sei, você não sabia. Eu acho que é um dos mais estourados agora, dos louvores, assim, que todo mundo conhece. É que eu... É o primeiro que ele grava? É, mas não foi em dupla. Ele louvou. Ele gravou... Ah, ele gravou? Nossa, a música é maravilhosa. Tá chorando por quê? E jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer... Que ele está cuidando. Lembra... Ah, é o... É o Wills. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Ele canta, sim. E pra mim também. Ele canta vários louvores. Eu tenho vários, assim, que são os meus favoritos, assim, de... Das lutas. E aí a gente fica cantando em casa, louvando. Que bom. Ele podia lançar mais. Você escolhe o repertório. Ó. Ah, ele canta. Mas ele canta. Às vezes ele faz live. Porque... Essas... Os louvores acalmam muito o coração. Muito. E eu acho que foi a primeira vez que ele postou um louvor, assim, que ele gravou em estúdio e tudo mais. E ele falou, amor... A quantidade de mensagens que eu recebi falando que eu precisava dessa palavra, que alcança outro público. Pois é. Alcança outras pessoas. E eu acho que esse é o grande propósito da vida. Alcançar vidas. Sim. Levar a palavra. E ele falou, amor... Às vezes eu tô em casa, assim, pego o violão, canto o refrãozinho de um louvor e o meu direita... Eu tenho certeza que isso tem tocado o coração dele. Tem feito ele ter vontade de fazer mais também. Pode ter certeza. Né? Porque não é só as pessoas que ele alcança. Eu acho que... Sim. O que ele tá fazendo reflete nele também, né? Uma coisa muito linda dessa gravação é que ele ouviu esse louvor pela primeira vez na igreja que eu frequento. E aí o apóstolo louvou lá na frente, cantou e tal. Aí ele falou, amor... Começou a ouvir, né? Que todo dia quando eu acordo eu coloco os louvores, né? São de momento, mas agora eu te agradeço. Tenho tá chorando porque tem vários. E aí ele ouvi, ouvi, ouvi. E um dia ele falou, amor, vou gravar essa música. Aí eu falei, ah, vai, né? Pensei, vai nada. Vai nada. De repente gravou. E eu falei, ô glória. Ô glória. Ô glória. Continue, senhor. Use ele como instrumento da tua palavra. E aí ele fala pra todo mundo. Ele fala, não, e eu conheci essa música através de você. Você viu? Aí eu fico tão feliz porque... Eu quero isso. Eu quero a gente na presença do senhor. Que passe por dificuldades, mas que passemos assim, ó. De mãos dadas e de joelhos no chão. Com certeza. Aliás, ó, Mariana, você já está convidada pra vir aqui, hein? Convidadíssimo, hein? Você aprova ele aqui? Com toda certeza. Mariana, 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 atenção comunidade, manda lá. Pede pra ele vir aqui conversar com a gente. Vai ser um prazer recebê-lo aqui e saber também do testemunho dele, das experiências, do que ele pensa do futuro. É sempre muito bom a gente compartilhar e saber mais, né? Tenho certeza que vocês vão se surpreender, não só com a história de vida dele, mas também com a proximidade que ele tem com Deus. Que muitas vezes as pessoas não enxergam este lado dele de que leva a palavra, que é temente, que ora, que quer, assim, sempre ter a aprovação de Deus e seguir o caminho correto. Eu acredito que vocês vão conhecer um outro Mariana e vão se apaixonar assim como eu. Assim como você, né, Teto? Porque você já está em primeiro lá, ó. Né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Obrigada por vocês terem indicado a Jaque. Nem eu sabia de todas essas histórias. Eu fiquei muito, muito feliz de tê-la aqui. Eu fiquei lisonjeada por você ter tido um tempo pra compartilhar com a gente e mostrar o ser humano lindo que você é. Por fora eu já conhecia, já tinha tido contato algumas vezes, já sabia da sua doçura, da sua educação, do teu jeito tão bom de tratar as pessoas, de fazerem com que todas se sintam em casa. Mas hoje eu entendo o porquê. Que isso faz parte da tua criação, da tua essência, da tua proximidade, da tua fé. Com certeza isso afeta a tua forma de viver e tratar as pessoas. Obrigada mesmo, viu? Eu te agradeço pelo convite. Amei. Amei, amei. E continue sendo o instrumento da palavra de Deus, levando a palavra, aproximando as pessoas dEle. A minha mãe fala muito sobre você, sobre como você lida com a palavra de Deus, para colocar no mundo de hoje em dia, aproximando mais ainda os jovens da palavra de Deus. Parabéns. Que Deus continue te abençoando, abençoe a sua família grandiosamente. E abençoe-o positivamente. Até o próximo. Beijo. Positivos e positivas.